Boa tarde a todas e todos, bem-vindos. Vamos dar início a uma audiência pública conjunta da Comissão do Cumpras, que eu presido, e da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, presidido pela minha companheira, Dani Monteiro. Bom, vamos primeiro, então, montar a mesa, vamos ter algumas apresentações, vamos ter um debate. A gente vai fazer, apenas depois de montar a mesa, eu e a Dani vamos fazer uma curta saudação, porque o que interessa realmente é o debate. A PM trouxe uma apresentação também, nós mesmos pedimos. O SESEC tem uma apresentação, inclusive quem sugeriu a audiência pública, é bom que se diga, foi o SESEC. Então, isso vai ser assim, então. A mesa, a saudação, as apresentações e o debate, como sempre. Então, para montar a mesa, a gente combinou aqui com a Dani Monteiro, porque algumas pessoas estão em trânsito chegando aqui, inclusive a representante da Defensoria Pública e também a coordenadora de promoção de igualdade racial de Nova Iguaçu, que também foi vítima de um mau reconhecimento, e essas estão a caminho. Mas, então, já tem que ter esses dois lugares. Então, convidamos, convidamos para montar a mesa o representante do SESEC, Pablo Nunes. Obrigado pela presença, Pablo Nunes. É bom, esse aplauso é merecido, porque foi o SESEC que propôs audiência. Aliás, é bom que se diga que o SESEC está em várias audiências, sempre com assuntos de segurança pública, racismo, várias coisas, inclusive duas leis recentes, aprovadas, que a gente depois vai falar rapidamente sobre elas, a Câmara nos Uniformes e a que veda a prisão por réde de reconhecimento fotográfico. O SESEC teve uma participação também. Silvia Ramos, Julito Alengrub, a velha geração. O Pablo já é da nova geração do SESEC. Bem, então, vamos convidar, Dani, o membro do Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade da Prefeitura do Rio, que é o Arthur Almeida, que está aqui. Cadê o Arthur Almeida? Está aqui. Muito bem. Temos também uma representação nacional. Então, agradecendo a presença, que veio de longe, Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Governo Federal e também Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa, o Diego Carvalho Machado. Obrigado, Diego. Veio de Brasília aqui para participar da nossa audiência. Chamo para compor a mesa, representando a Polícia Militar e a Secretaria e a Instituição, Coronel Marcelo Carmo, que está aqui conosco. Obrigado, Coronel. Obrigado pela presença. PM também sempre presente nas nossas audiências. Não está aqui compondo a mesa, mas é um especialista e tem interagido conosco, vai fazer uma apresentação, o Major Ragdan, que é uma pessoa que conhece profundamente o assunto e vai fazer também uma exposição, que ele disse que era 10 minutos, eu roguei para 105, para dar mais tempo ao debate, para todos participarmos. Então, voltando aqui, me ajuda aqui, o Dani? Bom, tem essas duas pessoas que eu falei que estão a caminho, que é a Daiane, que, aliás, foi atendida pela sua comissão, e a Defensoria Pública. Ô, Ronaldo, está faltando alguém para compor a mesa aqui? Depois a gente vai fazer. Tem várias entidades importantes aqui presentes. Veja aqui a Educafro. Queria aqui uma salva de palmas para o Educafro aqui, também sempre presente. Ô, Dani, a Educafro, várias leis que a gente fez, algumas em coautoria contigo, lei de cotas, bolsa para o cotista, várias outras leis importantes, ensino das culturas africanas e indígenas nas escolas. Isso aqui é coisa da Educafro, então, sempre bom ter vocês aqui conosco. Ah, tem outra pessoa que também, quando chegar, vai compor a mesa, é o Luiz Eduardo Negro Gump, que é o presidente do Conselho Estadual de Direitos do Negro. Também é outro que está em todas as nossas audiências. Recentemente, ô, Dani, a gente fez uma coisa bacana, que o Negro Gump participou, que foi no shopping Botafogo, teve uma cena de racismo, todos se lembram daquela cena que tinha muitas bonequinhas brancas e um macaquinho vestido de gente preto. Então, o bonequinho, as bonequinhas eram brancas, e o bonequinho preto era um macaco, era um macaco. Então, isso foi. Mas aí teve uma cena bacana, que, em vez de só uma questão da multa, o shopping resolveu mudar de comportamento, fazer um seminário interno, botar um selo nas lojas, aqui não tem racismo. Então, foi uma atitude bem mais bacana, porque não é só punir. O mais difícil sempre é mudar o comportamento. Muito bem. Então, a gente está esperando três. Então, vamos fazer o seguinte. Já estão, assim, compondo a mesa, estão faltando algumas pessoas. Então, vou passar para a Dani Monteiro, minha querida companheira. Ela vai fazer uma breve saudação inicial. Eu também. A gente vai passar a palavra para as pessoas fazerem as exposições, antes, para a gente poder debater depois o projeto. Dani Monteiro, você sabe como eu te adoro e como é um prazer fazer uma audiência junto contigo. Eu sou suplente da Comissão de Direitos Humanos, mas eu sempre sou que dou quórum, porque muita gente não gosta. Então, a Dani sabe que conta comigo. A gente sempre dá quórum e consegue aprovar coisas boas na Comissão de Direitos Humanos. Dani, palavra sua. Muito obrigado, Mink. É um prazer estar aqui construindo essa audiência com vossa excelência. Quero saudar a todos e todas que estão nesse espaço e dizer que é genuíno o esforço dessas duas comissões, tanto a Comissão do Cumpra-se, como a nossa Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, em atuar em parceria em diversos temas, inclusive esse. Não só o Mink é um precioso suplente da nossa comissão, mas é um histórico, resiliente e defensor dos direitos humanos. E a sua comissão é fundamental, porque, por vezes, é muito difícil construir um projeto de lei, aprová-lo também, é todo um novo desafio, implementá-lo, regulamentá-lo, é o desafio seguinte, e, por final, garantir que a lei continue em cumprimento. Então, por isso que a Comissão do Cumpra-se é tão fundamental, porque representa justamente o sentido dessa Casa de Leis. uma Casa que constitui legislações que, por vezes, são violadas e violadas, inclusive, para perfis, para territórios e para lugares específicos. Existem territórios que há mais Estado e existem territórios que há menos Estado. Mas, bom, queria apresentar para todos aqui, além dessa nossa parceria, o trabalho que a gente vem construindo nessa pauta nos últimos anos, porque fomos, há alguns anos atrás, procurados pelo SESEC, inclusive na figura do Pablo, mas também por outras instituições, ONGs, no geral, que fazem o debate de tecnologia e da proteção dos dados pessoais. E eu acho que, para além da temática da segurança pública, de alguma forma é o que a gente está falando aqui, porque, se a gente fala de uma economia produtiva que vai mudando, no fim das contas, um dia o petróleo acaba, a gente pode entender também os dados biométricos como uma nova commodity. Então, para onde vai os nossos dados? Como são protegidos e armazenados os nossos dados? Quem tem acesso a eles? Pensando que, hoje, a propaganda está no nosso celular. A gente pega o celular e pensa que está com fome, rapidamente, uma plataforma... Opa, cupom! Então, é sobre isso que a gente está falando aqui também. Isso gera economia. Então, os dados biométricos produzidos por políticas públicas do Estado também têm que ser alvo aqui de debate da nossa Casa de Fiscalização e Garantia dos Direitos Humanos. Então, a gente vem trabalhando em parceria com essas instituições e protocolamos aqui na Casa, inclusive, um PL que pede o banimento do uso do reconhecimento facial. E, muito brevemente aqui, Mink, até para que a gente passe para os convidados, a gente traz esse debate para dentro do nosso poder legislativo, porque esse é um debate internacional, diversos países que foram expoentes da produção do reconhecimento facial voltaram atrás do ponto de vista do uso na política pública, especialmente na segurança pública. A gente tem os Estados Unidos, inclusive, como um foco. O Vale do Silício, na Califórnia, foi um grande produtor da tecnologia da IA, e hoje é polo também de resistência da retirada da tecnologia da IA. Inclusive, vale o destaque de uma pesquisa que foi feita no Congresso americano para demonstrar o quanto essa tecnologia, por vezes, erra. Os congressistas... E é algo que eu propus aqui na LERJ. Os congressistas foram reconhecidos, seus dados biométricos, e foi cruzado com um banco de dados de crime. E 26 dos mais de 500 congressistas americanos foram identificados por crimes que eles não cometeram. Isso foi uma forma das ONGs, à época, demonstrar o quanto é uma tecnologia que está em aperfeiçoamento. Em algum momento, de fato, a contribuirá para a vida do ser humano. Mas, por hoje, colocá-la na política pública pode ser precipitado. É um debate que também faz a União Europeia, que, inclusive, baniu em espaços públicos o uso da tecnologia de biometria facial. A China, que muitas vezes nós, aqui do Ocidente, olhamos com estranhamento do controle social, que, por vezes, é feito do Estado, é um dos maiores expoentes desse controle. Inclusive, hoje, há na China biometria facial, biometria que consegue identificar as pessoas pelo caminhar. Então, trago essas referências, porque, embora a China seja essa referência de controle social, Londres é a capital mais vigiada, e hoje, para nós, muitas vezes, é o berço da democracia, e, por isso, também o berço de disputas sociais em relação a esse tema. Então, muito brevemente, trouxe um pouco desse panorama, porque não é só a mim, que é a gente que está debatendo aqui na LERJ, fazendo algo que ninguém está fazendo. Por que a LERJ está debatendo esse tema? E aí eu quero trazer para todos que a gente está debatendo esse tema, porque o mundo está debatendo. E, objetivamente, a gente tem uma ampliação da tecnologia de reconhecimento no sul global, enquanto a gente tem um caminho, um banimento, no norte global. E aí, mais uma vez, na história de mais de cinco séculos de colonização, a gente vê, mais uma vez, a matéria-prima sendo retirada do sul global para garantir o lucro de big techs, de start-ups, que tratam do tema, e, certamente, melhorando a tecnologia, a gente aumenta muito o lucro dessas empresas. Então, é nesse patamar que eu acho que a gente abre esse debate. E muito obrigado, Mink, por convidar a nossa comissão, que vem trabalhando nesse tema, para compor esse espaço. Porque, Mink, é sempre para nós um deputado muito atento e atuante que consegue trazer isso aqui também. Uma representação do poder público que faça, de fato, um debate público sobre o tema. Então, agradeço a todos os convidados, especialmente também as nossas forças de segurança, porque será importante ouvir também o relato de vocês em relação a como está sendo aplicada essa tecnologia e os desafios dela, para que também, nessa mesa, a gente consiga construir consensos de encaminhamento sobre o tema, trazendo quem está debatendo esse tema hoje na sociedade, seja no poder público, ou seja nas esferas da desorganização da sociedade civil. Obrigado, deputada Dani Monteiro, pela reflexão, pelas palavras, e pelo histórico que você tem de atuar com o seu mandato, com a comissão, nesse assunto. Como nós anunciamos que estava a caminho, chegou, então, a Daiane de Souza Melo, eu chamo para compor a mesa conosco, ela é coordenadora da promoção de igualdade racial do município de Nova Iguaçu, da prefeitura de Nova Iguaçu, e, curiosamente, também é vítima de um reconhecimento mal feito. Então, ela, simultaneamente, coordena essa área, mas também já foi vítima, então, ela está aqui numa dupla condição. Então, já está aqui conosco, bem-vinda, Daiane. A Daiane já foi atendida pela Comissão de Direitos Humanos, me explicou aqui a Dani Monteiro. Bem, vou fazer, então, uma saudação, dizendo o seguinte, eu conversava com nossos companheiros da PM, que, aliás, vieram um número expressivo, pessoas qualificadas, que conhecem bem o tema, dizer o seguinte, nós aprovamos recentemente, na Alerj, duas leis, aprovamos muito mais do que duas leis, mas duas que eu vou falar. Uma foi a das câmeras nos uniformes dos policiais. Alguns dos que estão aqui participaram dessa audiência pública. A Educafro participou, o SESEC participou, Defensoria, vários movimentos participaram. Nessa audiência, eu comentava com o coronel Carmo, nessa audiência tinha cinco coronéis. A maior parte do plenário da Assembleia era contrária à lei. Contrária à lei. Alguns deputados diziam que essa lei era para facilitar a vida dos bandidos. E porque, um deputado chegou a dizer para mim, ô, Mink, por que, em vez de botar a câmara no uniforme da PM, por que você não põe câmara no uniforme do bandido? Eu falei, bom, bacana. Se o bandido, o senhor venha para cá, eu vou botar uma câmara no seu uniforme, o senhor continua o seu trabalho, a gente vai cuidar para que ocorra tudo da melhor maneira possível. Bom, esses cinco coronéis que estavam na audiência, três eram da Secretaria da Polícia Militar e dois da Secretaria de Governo, onde está lotado, está lotado ainda, o segurança presente na SEGOV. E, ao longo de uma audiência como essa aqui, eu argumentei, Dani Monteiro, com eles, que a câmara protegia o bom policial de falsas acusações por parte de um bandido, de um traficante, e, além disso, um bom comandante, vendo esses vídeos, podia planejar melhor as operações, levando a que a polícia matasse menos, morresse menos, e apreendesse mais armas e mais criminosos. Muito bem. Esses coronéis apresentaram várias emendas. Nós incorporamos todas elas ao projeto. E o projeto, que era minoritário na Assembleia, nós ganhamos no plenário e o governador sancionou, e o Rio foi o primeiro Estado a ter uma lei com câmara nos uniformes. Não foi o primeiro a ter essa experiência. São Paulo já tinha antes, aliás, com bons resultados. Foi o primeiro a ter uma lei específica, porque um decreto muda o governador. O governador pode fazer um novo decreto? Uma lei, não. Tem que ser mudada no plenário. Muito bem. Eu conto esse caso para dizer que foi fundamental a participação da PM e das sugestões da PM, sem as quais, coronel Carmo, nós não teríamos aprovado a lei. Não teríamos aprovado a lei. E melhorou muito, porque é quem conhece o assunto. E o debate democrático permite isso. Permite isso. Muito bem. A outra lei que eu vou fazer referência é a lei que veda a prisão por rédeis de reconhecimento fotográfico, que levou à prisão de centenas de jovens, 95% dos quais negros, pobres, da periferia. Também, esse projeto, Dani Monteiro, era minoritário, como vossa excelência bem sabe, na Assembleia. Diziam, não, nem que está querendo livrar a cara da bandidagem. Como é que é possível? Vejam, o projeto não veda o reconhecimento fotográfico, veda a prisão por rédeis de reconhecimento. Então, nessa audiência, estava a PM também, mas tinham dois delegados, um da perícia e um da Acadepol, que é a Academia de Polícia. E nós mostramos que isso era uma preguiça investigativa. Então, uma senhora é roubada, mostram para ela a foto em preto e branco, apontam o dedo, foi esse aqui, vão lá e prendem o sujeito, não sabem se ele estava no local, se ele estava trabalhando, não fazem cruzamento da antena do celular. Não. Isso é preguiça investigativa. E a consequência é injustiça e prisão. Eu, inclusive, esses dois delegados fizeram oito sugestões. O delegado da perícia e o delegado da... Todas foram incorporadas no projeto de lei. E, quando eu cheguei no plenário, eu argumentei, Dani, você estava nesse dia e me apoiou fortemente, eu argumentei com os deputados que eram contra o projeto, eu disse, vem cá, não basta prender, tem que condenar. E, para condenar um criminoso, você tem que ter provas, você tem que ter perícia, você tem que ter testemunha, você tem que ter um trabalho bem feito, senão você vai prender, vai soltar, vai desmoralizar o sistema da justiça e o sistema, em suma, o sistema judiciário todo. Então, com essas sugestões dos delegados, o projeto foi aprovado e foi sancionado pelo governador, foi sancionado. Eu dou esses dois exemplos para dizer que a nossa ideia hoje é a mesma coisa. A gente, eu sei que a PM já trouxe sugestões, a perícia, Dani Monteiro, já mostrou uma falha, porque a gente está falando de reconhecimento facial e fala de papiloscopia, quando papiloscopia tem que ver com digital. Então, os nossos amigos, que são os responsáveis da perícia, que é um setor que a gente apoia muito, falaram, olha, esse é um erro que tem que ser consertado, a gente vai consertar, eles têm toda a razão. Reconhecimento facial não é papiloscopia, foi uma... Acontece isso, acontece isso. Muito bem. Então, nós temos um projeto de lei, que é o 3476, que foi feito aqui, o Ronaldo do nosso mandato, a Lili, e o Pablo, a turma do SESEC, ajudou muito, e é esse projeto que a gente está discutindo. A gente vai pegar sugestões, tirar, botar, modificar, e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com a questão das câmeras nos uniformes e com vedar a prisão por réde de reconhecimento. E vamos aprovar, e vai virar lei. E nós vamos depois fazer o cúmplice da lei, que, como disse a Dani, é o mais difícil. Eu só queria dizer, Dani, que eu fiquei em dúvida logo quando foi... Começou a ser votado na CCJ um projeto, se não me engano, do deputado Carlinhos do BNH, depois ele tirou. E eu fiquei em dúvida em relação ao projeto. Depois o Ronaldo, do nosso gabinete... Cadê o Ronaldo, que está aqui? O Ronaldo, ele me falou que nossos companheiros das torcidas organizadas, está aqui. Nós trabalhamos muito de apoio às torcidas, está aqui. Porque duas pessoas faziam uma lambança e toda uma torcida era banida do estádio. Quando esse projeto começou a ser discutido, era nos estádios, porque tem uma lei nacional que fala disso, estádio de mais de 20 mil. eu falei, Ronaldo, qual é a posição dos nossos companheiros das torcidas organizadas? Ele falou, o pessoal é favorável, porque permite reconhecer o real agressor e pune quem fez a maldade, e não o conjunto de uma torcida. Se dois sujeitos quebram a cabeça de outro com uma barra de ferro, é um crime, tem que ser punidos, banidos dos estádios, banidos da torcida, se emporcalha um esporte que anima milhões de pessoas no Brasil, não é uma torcida de 200 mil que vai pagar. Então, esse reconhecimento, segundo os nossos companheiros, eles veem com bons olhos isso, claro, com os ajustes necessários. E aí entra o SESEC e esse projeto. Esse projeto, e com isso já termino, porque já estou me espalhando muito por aqui, ele tem vários vieses. Primeiro, a gente quer diminuir os erros, quer dizer, aquelas identificações falsas. A gente quer controlar, como disse a Dani Monteiro, quem vai ter acesso a esses dados todos? Não tem controle social sobre isso? A questão das crianças. Tem leis que protegem as crianças. E aí? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso está sendo respeitado, como fazer para adequar essa situação ao ECA. A questão, e a Dani sabe disso muito mais do que eu, o SESEC também, a questão das pessoas pretas e pardas, ou seja, da população negra, que, por uma questão de concepção, talvez esteja sido feito por pessoas brancas, geralmente, por exemplo, nós achamos, nós achamos que todo chinês é parecido, mas não são, são tão diferentes quanto nós aqui. Mas como nós estamos acostumados a ver um a cara do outro, a gente acha que os japoneses são todos iguais, mas não são todos iguais, que os indígenas são todos iguais, não são todos iguais. Então, algumas vezes, um sistema é feito com um olhar, com uma base, que acaba dando muita distorção, não equitativamente para todas, distorção maior para determinada, e o SESEC faz isso. Então, nós, aí, esse projeto, ele visa melhorar, aperfeiçoar, diminuir as falsas identificações, proteger os dados, proteger as crianças, proteger a população negra, e, com isso, aumentar a eficácia, que a PM que opera isso, a Polícia Civil depois vai ter que referendar ou não para abrir um inquérito, etc., quanto mais eficiente e menos distorcido, melhor para a PM, melhor para a segurança, melhor para nós todos. Então, não vejo que vá haver, vejo aqui meu companheiro Negro Gun, chamo imediatamente para compor a mesa, porque o Negro Gun, ele preside o Conselho, preside o Conselho Estadual dos Direitos do Negro, peço uma salva de palmas ao nosso companheiro Negro Gun. O Negro Gun, eu estava falando antes de você chegar, falando bem de você pelas costas, falando da ação que a gente fez lá no shopping Botafogo. Muito bacana, porque é diferente de multar, é fazer eles mudarem o comportamento. O Negro Gun estava com a gente lá, apertando lá o pessoal do shopping, gastava uma fortuna em publicidade, e essa cena do racismo foi uma contra-publicidade. Então, eles também têm interesse em não se estrepar com isso. Muito bem. Então, esse é o contexto. Tem um projeto de lei e a gente vai discutir como aperfeiçoá-lo. É claro que a discussão não é só sobre isso, a gente está discutindo tudo que tem a ver com esse tipo de reconhecimento por biometria. a Dani, inclusive, foi mais adiante, ela levantou questões internacionais, locais onde isso está sendo revisto, está sendo reanalisado. Então, a discussão, agora é claro que um dos objetivos é aperfeiçoar e aprovar esse projeto como a gente fez com as câmeras e como a gente fez com o que veda a prisão por réde de reconhecimento. Então, falando, então, concluo, concluo essa exposição, então, agora nós vamos como combinado passar para as exposições, as intervenções da mesa e depois todos os que estão aqui poderão também se inscrever e intervir. Então, a primeira fala que está organizada aqui vai ser da Raquel Souza, que é pesquisadora e doutoranda em ciências sociais, especialista em violência, segurança e justiça no futebol e fundadora do Observatório Social do Futebol. Ela vai apresentar um vídeo de dois minutos e vai depois fazer uma fala, mas está errado aqui, Ronaldo, não é dez minutos, é cinco minutos, todo mundo é cinco minutos para dar tempo de todos participarem. Então, chamo para apresentar o vídeo e fazer a sua exposição a Raquel Souza, por favor, obrigado aqui pela presença, parabéns aqui pelo seu empenho, pela pesquisa séria, competente, que vai ajudar a melhorar nossos sistemas aqui. A vigilância do encanto e... isso não é bom para o Brasil. Até 2025, os estádios brasileiros com capacidade superior a 20 mil pessoas serão obrigados a adotar reconhecimento facial. Essa lei levanta questões importantes sobre a datificação e a vigilância no futebol. Quando o torcedor entra no estádio, seu modo de torcer e consumir é transformado em dados que são usados para a vigilância e estratégias comerciais. E nesse processo, não há clareza sobre como esses dados são usados e compartilhados. Os clubes estão exigindo que até mesmo crianças cadastrem a biometria facial para entrar nos estádios, o que pede princípios legais de proteção à criança e ao adolescente. Além disso, o uso do reconhecimento facial para a vigilância é altamente preocupante. A tecnologia é internacionalmente denunciada pelos frequentes erros na identificação de pessoas negras. No campeonato sergipano, um jovem negro sofreu uma detenção humilhante devido a um erro do sistema. O reconhecimento facial discrimina quem pode torcer sem ter o direito violado. Por isso, dizemos não ao reconhecimento facial. O futebol é a alegria do povo brasileiro e a nossa paixão não será datificada. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Raquel Souza e represento aqui a pesquisa desenvolvida por mim juntamente com a equipe do Panóptico Esporte, Dados e Direito e a utilização da câmera de reconhecimento facial nos eventos esportivos. Bom, como o vídeo foi apresentado, tivemos o caso esse ano do João Antônio, um torcedor negro, do Confiança, do Sergipe, e ele simplesmente foi retirado do meio da torcida durante a final do seu time do coração por uma questão de identificação de reconhecimento facial. E a utilização dessa tecnologia foi ampliada a partir da da Lei Geral do Esporte, promulgada em junho do ano passado, que se expandiu o uso dessa tecnologia para todo o Brasil. Em um momento em que você deveria estar tranquilo para acompanhar seu clube, eu e Dani, torcedores do Vascão, na hora que a gente está lá pronta para ver o Vasco, vem e tem uma tecnologia que embarrera, que limita, que poupa o torcedor ao direito de lazer. É importante destacar que a utilização dessa tecnologia vem sendo criticada, como a própria Dani mencionou no início da sua fala. Inclusive, as Olimpíadas não adotaram essa tecnologia por três motivos principais. Inclusive, eu notei aqui para falar bem bonitinho. primeiro é o risco da vigilância sem precedentes e por ela minar o anonimato das pessoas. A segunda é pela identificação exclusivamente por um dado sensível e permanente, que é o nosso rosto. E terceiro, que é uma tecnologia tendenciosa, imperfeita, dada a alta taxa de erro. Bom, o artigo 148 da Lei Geral do Esporte, ele define obrigatoriamente a adoção dessa tecnologia para acesso e permanência nos estádios. E as tecnologias são sempre testadas em grandes eventos. Só que a regra não é clara. Por quê? Porque a transformação do nosso rosto em um dado, em um dado que pode ser vendido, ela pode, ela vulnerabiliza os cidadãos. Porque, por exemplo, no Maracanã, a nossa pesquisa teve acesso, são três empresas que fazem o uso e compartilham os nossos dados biométricos. Só para a gente entrar no Maracanã hoje, três empresas têm acesso aos nossos dados. E três empresas diferentes com o maior risco de vazamento de dados, com maior insegurança dos nossos dados. Ainda mais dados sensíveis, como o nosso rosto. E tem um problema ainda maior. Por quê? Estamos datificando, estamos fazendo o reconhecimento facial de crianças. Crianças e adolescentes. E isso é uma hipervulnerabilização dos dados das crianças. Sem contar que há um acordo de cooperação entre a CBF e o Ministério da Justiça, que o Ministério dos Esportes não está como participante, só está como testemunho. E, nesse acordo, quando entramos com solicitação via live para o Ministério da Justiça, solicitando essas informações, há uma grande zona cinzenta. O Ministério da Justiça não soube dizer quantos estádios têm o uso de reconhecimento facial. A gente só conseguiu ver por que o Panóptico faz uma busca ativa, monitoramento acerca de quais estádios estão tendo essa tecnologia para entrar. E esse acordo de cooperação demonstra um viés muito mais voltado para a segurança do que para a promoção da cultura, promoção do lazer. de lazer, que é um direito fundamental. Inclusive, a Agência Nacional de Proteção de Dados lançou uma nota em referência à obrigatoriedade do uso do reconhecimento facial nos estádios. E o que temos é um grande problema por três pontos principais. primeiro, a adoção da tecnologia com rostos de menores de idade, o que é um erro. A Lei Geral do Esporte define que seria a partir dos 16 anos. No entanto, crianças de dois anos estão sendo datificadas. O próprio acordo do Estado de Seguro define que a idade mínima para você ter acesso aos dados é de 18 anos, maior de idade. só que isso não vem sendo respeitado. Os clubes estão datificando crianças e adolescentes, o que é um grande perigo. E o segundo ponto que é importante é que é uma tecnologia que, atualmente, tem altas taxas de erro com mulheres, com negros e com trans. Então, como a gente adota uma tecnologia que está lá na seção para segurança, o artigo 148 da Lei Geral do Esporte está dentro da seção de segurança, como a gente adota como uma medida de segurança uma tecnologia que ela expõe grupos vulneráveis à insegurança. E o terceiro ponto que é fundamental é que não há uma regulamentação desses dados. Não há uma transparência e não há nem mesmo na Lei Geral do Esporte uma citação e respeito à LGPD, muito menos ao ECA. Então, só para finalizar, a nossa pesquisa traz algumas recomendações, entre elas, a primeira seria o banimento dessa tecnologia dentro dos estádios, a necessidade de garantia da LGPD e do ECA, a transparência na circulação desses dados, a garantia da adoção de segurança da informação, das nossas informações e a produção de relatórios estatísticos pós-jogo para ter uma maior transparência de como esses dados são utilizados e quais são esses dados que eles estão obtendo. essa última recomendação vai de encontro também com a lei, o PL, que estamos discutindo aqui hoje, que prevê a produção de relatórios e a transferência para o Instituto de Segurança Pública e, basicamente, são esses três pontos de atenção. A falta de transparência e a falta de regulamentação desses dados, da utilização desses dados, a preocupação com o uso e as altas taxas de erro com grupos que já são vulnerabilizados socialmente, como mulheres, negras e trans, e o terceiro ponto seria a utilização indiscriminada e sem uma definição, sem um alerta para a datificação de crianças, de menores de idade, crianças e adolescentes. E é isso, gostaria de agradecer a oportunidade e muito obrigada. Obrigado, Raquel Souza, pela pesquisa, pela sua intervenção. Seguramente, você vai voltar a falar, porque a gente vai criar um clima aqui de discussão, como deve ser. Inclusive, eu estava conversando com a Dani Monteiro aqui, o Pablo, Nunes, do SESEC, que está aqui do meu lado, ele, como eu já disse, foi um dos que propôs audiência e ajudou a formular esse PL. E imagino muito na linha do que a Raquel Souza expôs. Portanto, entendo que vocês trabalham juntos também. Mas, para não passar logo agora para o Pablo, vamos ouvir o nosso coronel Carmo, que está aqui na mesa representando a PM, ou se ele passar para a exposição do Major Aguidam, que também está conosco aqui, eles, no fundo, estão representando a instituição PM, que veio aqui, e, depois disso, também vamos ouvir o Pablo e todos os que estão aqui na mesa, inclusive aqueles que estão representando o município e até também a instância federal. nós já mostramos aqui a nossa satisfação da presença do Diego Carvalho Machado. Então, vejam que estão as três instâncias aqui representadas, o nível municipal, estadual e federal, como deve ser, como deve ser. Então, coronel Carmo, tenho entendido que V. Exª passou aqui a bola nesse momento para o Major Aguidam, é isso? Boa tarde, dileto amigo deputado Carlos Mink, presidente dessa comissão. Quero também saudar a deputada Dani Monteiro, saudações Cruz Maltinas também, já que a bola foi levantada, a gente não pode deixar de marcar esse gol. Quero dizer, quero saudar também a todos presentes na figura da Vascaína, que já brilhantemente fez uso da palavra, então, estendo esse cumprimento a todos presentes, nossa equipe aqui da PAR, enfim. Não posso deixar de deixar registrado aqui que é um grande prazer poder representar a Polícia Militar numa audiência pública tão relevante. Estamos aqui falando de uso de tecnologia em prol de um bem que todos aqui temos o interesse que seja cada vez mais valorizado, que é o bem-estar da sociedade fluminense. Obviamente, deputado Carlos Mink e todos presentes, o objetivo que nós temos, assim como dos senhores, é comum, que é a diminuição basicamente de eventuais falsos positivos e tudo aquilo que possa eventualmente trazer um desgaste para essas ferramentas tecnológicas. É claro que trouxemos aqui, já demonstrando o interesse que temos por essa discussão que foi levantada, uma proposta para uma adequação desse projeto de lei. Quero aqui já agradecer ao deputado Carlos Mink a oportunidade de dar ouvidos à corporação, porque é fundamental nós que operamos essas ferramentas, tenhamos a oportunidade de deixar o nosso ponto de vista registrado e é por isso que trouxemos aqui a nossa equipe técnica, o Major Aguidão e o Major Ferreira, que já trabalham nesse projeto que vem a cada dia sendo aprimorado há algum tempo. Então, está aqui demonstrado, provado o interesse e a preocupação que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tem em cada dia a mais fazer com que essa ferramenta possa ser melhor utilizada e de forma mais ética possível. Gostaria, então, de passar para o Major Aguidão fazer uma apresentação técnica dessas ferramentas e o que vem sendo realizado hoje e espero e também já me coloco aqui à disposição que possamos esclarecer dúvidas e colocar a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro à disposição dos senhores nessa audiência pública. Coronel Carmo, se me permite aqui também, e Major Aguidão, primeiro saudá-los pela presença. A gente queria também aqui, a partir da presidência da audiência, perguntar se for possível o Major Aguidão trazer na sua explanação um pouco sobre os desafios, tanto do que tem sido feito da integração desses dados, ou seja, os dados produzidos pela Polícia Militar com outros bancos de dados públicos, ou, eventualmente, se houver alguma gestão de Big Techs no âmbito privado desses dados, e também, se vocês têm alguma proposta de governança desses dados, justamente, qual é o desafio do manuseio, do armazenamento, da proteção, porque isso no limite nos ajuda aqui na produção dos encaminhamentos para pensar para quais áreas, Min, que a gente vai continuar atuando em relação a esse tema. Obrigada. Pronto. Major Aguidam, a palavra é sua. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Eu sou o Major Aguidam. Atualmente, estou trabalhando no CICC como diretor de infraestruturas de tecnologia. A minha diretoria, ela está responsável diretamente pelo projeto de reconhecimento facial na PM. É uma grande oportunidade nossa estar aqui para poder debater sobre esse assunto. Nós também entendemos que uma regulamentação sobre esse tema é extremamente importante. Por quê? O uso indiscriminado da tecnologia de reconhecimento facial, ele pode levar a fatos que já ocorreram em outros países, como na Inglaterra, Estados Unidos e em alguns países da Europa também. Na Inglaterra, houve a proibição durante alguns anos do uso da tecnologia de reconhecimento facial, porque se utilizava dados de redes sociais para a polícia. Então, se entendeu que na época era um uso indiscriminado da tecnologia e isso parou o uso da tecnologia em prol da segurança pública durante muitos anos. Salvo engano, ano passado ou 2022, que voltou a ser utilizado, mas de uma forma já bem mais restrita. nos Estados Unidos a mesma coisa, em alguns estados isso foi banido por conta do uso indiscriminado. No nosso caso, a gente estudou isso, estudou esse fenômeno durante o estudo técnico preliminar da licitação e a gente deu ali um aspecto da LGPD mesmo aos nossos tratamentos de dados. O que acontece? Embora nós sejamos segurança pública e estejamos excepcionalizados da LGPD no artigo 4º, nós somos obrigados a seguir todos os seus princípios. Então, os mais interessantes que são os princípios da finalidade, da necessidade, da adequação, a gente tem que seguir. E a finalidade desses dados para nós é importante que sejam o quê? Mandados de prisão. Pessoas procuradas e foragidas da justiça. Que são dados públicos que ficam no site do CNJ. Mandados de prisão tem esses dados ali de forma gratuita e ampla para todo mundo. Nós não fazemos identificação civil das pessoas. Isso é importante que seja levado aqui ao conhecimento para que deixe claro que nós não queremos fazer o uso indiscriminado da tecnologia de reconhecimento facial. Então, eu vou passar aqui bem rápido sobre a diferença entre reconhecimento fotográfico e facial. Eu sei que todo mundo daqui já está cansado de saber, mas o reconhecimento fotográfico, ele é aquele em que uma pessoa reconhece, uma vítima ou uma testemunha reconhece uma pessoa por meio de um álbum de fotografia. Isso, por muito tempo, foi utilizado como o único meio de prova, que é algo horripilante de você prender uma pessoa utilizando unicamente como meio de prova um reconhecimento testemunhal por meio de um álbum de fotografia. Já o reconhecimento facial, ele é uma tecnologia, ele não é prioritariamente uma inteligência artificial, então é bom deixar claro, a inteligência artificial, ela pode ser utilizada no desenvolvimento dessas tecnologias, mas o reconhecimento facial em si, ele não é uma tecnologia de inteligência artificial, ele simplesmente compara fotos com uma base de dados. Então, é como no controle de acesso dos nossos condomínios, nas catracas, dos shoppings que às vezes a gente passa ou do consultório médico, que a gente coloca ali a nossa face, o sistema captura ela e compara com o banco de dados e diz se você pode entrar ou não. Então, o princípio do reconhecimento facial para nós é utilizado dessa forma, não é utilizado na forma de inteligência artificial. Pode passar. Nós, lendo atentamente o projeto de lei, nós gostamos muito do termo reconhecimento por biometria facial, que foi adotado no projeto de lei. Por quê? Ele diferencia muito já e bem claramente o que é reconhecimento fotográfico e o que é um reconhecimento por biometria facial. E por que biometria facial? Porque todo mundo tem a biometria do dedo, da digital. E a nossa face é a mesma coisa. O sistema, ele pega alguns pontos da nossa face, calcula as distâncias e gera uma numeração única. Então, ao comparar isso com uma base de dados, ela diz ali se uma pessoa é parecida ou não com essa foto que foi tirada. Pode passar, por favor. Nós temos uma vantagem muito grande em usar o reconhecimento facial para a procura de pessoas comandadas de prisão. Por quê? Ao invés do policial ter que abordar dois milhões de pessoas, como é o caso do Segurança Presente, que é um projeto de sucesso do Rio de Janeiro, que abordou ao longo do ano passado aproximadamente dois milhões de cidadãos, a ferramenta faz isso em um mês, sem prejudicar o ir e vir de ninguém. Então, ela faz essa abordagem e descarta o dado. Se a pessoa não estiver no nosso banco de mandados de prisão, ela simplesmente descarta, não atrapalha o cidadão, ele continua o seu ir e vir para o seu trabalho, o policial não precisou perturbar aquela pessoa. Então, para nós, tem sido uma ferramenta extremamente eficiente. É claro que isso demanda uma regulamentação e eu vou passar aqui pelo procedimento operacional padrão que nós definimos para a atuação policial nesses casos. Pode passar. O reconhecimento facial ou por biometria facial, ele envolve quatro ações. Se não tiver uma dessas ações, ele não é um reconhecimento por biometria facial. Então, o primeiro passo, a primeira ação é a detecção ou captura de face. Então, o sistema precisa detectar e capturar as faces das pessoas em um vídeo ou em uma foto ou em qualquer outra imagem que seja inserida no sistema. Essa é a primeira ação. Se eu só tiver a captura, não é reconhecimento facial. Então, vamos ao segundo ponto, que é o processamento. Então, eu tenho que ter um sistema que vai pegar essas capturas, vai analisar esses pontos da face e transformar num hash, um número único para essa pessoa. Essa é a parte do processamento. se eu tiver só esses dois, ainda não é reconhecimento facial. Próximo, comparação. O sistema vai pegar esse número que ele gerou e vai comparar com uma base de dados existente. Ok? Ainda, se só tiver isso, ele não é reconhecimento facial. Eu preciso ter o último passo, que é a identificação positiva. O que é a identificação positiva? É eu ter uma base de dados confiável ilegítima de identidades, de mandados de prisão, de qualquer outra forma que realmente diga essa pessoa é essa daqui e vai te dar um resultado ali para o operador. Então, fechando esse quatro ciclos, aí nós dizemos que tem um reconhecimento facial inteiro. Pode pular para o... Passar mais um. Vou pular que eu já expliquei essas partes. Agora, os tipos de reconhecimento facial. Por que é importante? Porque a lei está tratando não só de empresas privadas, mas também da segurança pública. Em alguns pontos do projeto de lei não fica clara essa distinção. A gente deu algumas sugestões, até já encaminhamos. Existem três tipos, basicamente, de reconhecimento facial. O primeiro é um para um. Como é que é um para um? Eu tenho uma foto e eu tenho uma foto que está em um banco de dados. Então, um para um. Eu coloco no sistema e ele me diz o percentual de semelhança entre essas duas. Isso é o reconhecimento um para um. Próximo. O reconhecimento um para N. Esse, eu tenho uma foto e eu tenho um banco de dados com milhares ou milhões de fotos. E aí, o sistema vai me dizer quem daquele banco de dados é aquela pessoa. Isso é o um para N. Pode passar a próxima. E o N para N é a referência cruzada, que é quando a gente tem vídeos que estão capturando centenas de faces ali por segundo e está comparando em tempo real com centenas ou milhares de faces ao mesmo tempo. Que é o caso da polícia militar hoje que a gente utiliza para o reconhecimento facial de pessoas procuradas ou foragidas da justiça. O falso positivo, só volta um, por favor. O falso positivo, o EFMR, é uma taxa que diz o seguinte, qual o percentual que aquele sistema diz que é aquela pessoa e, de fato, não é. O policial vai lá e identifica que não é aquela pessoa. Esse percentual é muito importante para a escolha do melhor software. Ele não é 100%, nunca vai ser 100%. Ele é uma curva, é um limite, que a cada ano que passa, que vai se desenvolvendo, ele chega mais próximo do 100%. Mas ele nunca vai chegar, porque ele é um sistema, é um sistema feito por humanos. Mas existe um departamento americano que se chama NIST, desde 2018. Ele vem fazendo testes anuais e emitindo um relatório anual de todas as ferramentas de reconhecimento facial no mundo e ele vai rankeando todas. E aí ele vai fazendo vários testes, inclusive os testes de viés racial. Em 2018, por que começou? Porque uma pesquisadora americana, do MIT, a Joy, ela descobriu que existia esse viés racial nas detecções de faces. Então, no desenvolvimento desses sistemas, lá em 2018, ela descobriu que as pessoas colocavam a face majoritariamente de pessoas brancas no sistema para ele aprender o que era uma face. E, com isso, os sistemas detectavam só pessoas brancas e pessoas negras, no caso dela, em 2018, nem detectavam. Então, quem tiver a possibilidade pode até ver um documentário que se chama Code Bias. E esse documentário mostra muito bem esse estudo dela. Mas isso foi extremamente importante para o amadurecimento desde 2018 das ferramentas de tecnologia de reconhecimento facial. Então, esse relatório anual vem melhorando cada vez mais as ferramentas. Hoje, nós temos soluções que têm uma capacidade assertiva muito maior que 95%. E, por favor, o nosso sistema, ele está muito bem colocado nesse relatório do Nist, é um software russo. Pode passar. Mais. Aqui, volta só. Resultados operacionais. Nós tivemos, até a data de hoje, eu atualizei agora, 330 prisões, de fato, de pessoas comandadas de prisão. isso representa 10% do que toda a polícia militar no Estado do Rio de Janeiro fez em mandados de prisão, com pouco mais de 100 câmeras. E só na região metropolitana. E são 330 prisões de pessoas com crimes graves, feminicídio, homicídio, estupro de vulnerável, estupro, roubo à mão armada. Então, eram pessoas que estavam procuradas à justiça, muitas vezes, há muito tempo, e que as suas vítimas vinham sofrendo diariamente. Eu não consigo nem imaginar, mas uma vítima de estupro sabe que o seu algoz está livre, como é que ela se sente indo trabalhar todo dia? Quanto falso positivo? Nós temos em torno de 9% a 10% de falso positivo. É por isso que é importante a regulamentação. E, para chegar lá, eu sei que acabou, mas é só... Pode concluir que é importante. isso. Nós abrimos uma exceção porque... Não, não, tudo bem. O tempo é igual para todos. Mas, nesse caso, como é uma exposição de quem está controlando esse sistema, e nós vamos fazer várias perguntas a respeito, por favor, possa concluir com tranquilidade. Eu peço perdão por ter extrapolado o tempo. Não, não, tudo bem. Eu controlo. A Denise informa e nós aqui avalíamos. Pode avançar. Então, dentro dessa linha que nós vemos trabalhando, aí está... Volta só no procedimento operacional. Nós tanto entendemos que é importante essa regulamentação que nós fizemos ela desde janeiro. Além das regulamentações anteriores no estudo técnico preliminar que diziam respeito à LGPD e como nós iríamos tratar esses dados, nós fizemos também um procedimento operacional padrão, que é o quê? a abordagem nesses casos não pode ser igual à abordagem que o policial faz comumente na rua baseada simplesmente no Código de Processo Penal. Ela tem que ser uma abordagem diferenciada. E no caso de não ser a pessoa que são os falsos positivos, que embora seja, eu falo que 9, 10%, mas eu não estou menosprezando, é 9, 10% que a gente tem que mitigar, tem que tratar para chegar no 100. Eu quero chegar, eu sei que é impossível, mas eu quero chegar no 100. Então, a gente tem esse procedimento para quê? Para que as pessoas possam, caso sejam identificadas e abordadas por um policial, ela seja imediatamente liberada no caso de falso positivo. Ela não seja conduzida a uma delegacia, ela não seja constrangida, como foi no caso do estádio em Sergipe. Inclusive, a polícia militar de lá ligou para a gente para buscar esse POP depois do caso que ocorreu lá em Sergipe. Então, a gente está buscando melhorar esses procedimentos a cada dia. Pode passar. A gente tem três etapas nesse POP. A primeira é um analista de imagem. Então, lá no CICC, a gente tem uma sala própria para isso. E, dia 13, a gente está até inaugurando essa sala com o nome oficial, que é Sala de Operações e Inteligências. Esse agente, analista de imagem, ele faz o primeiro filtro, que é o que? Ele analisa a imagem, o percentual, os dados do cidadão para ver se está tudo em conformidade. Se estiver tudo em conformidade, aí sim ele passa para os agentes de campo. Segundo o filtro, por favor. A verificação no local. O policial, ele é orientado, e no nosso POP vem escrito a fazer uma abordagem digna, cidadã e para identificação. Então, não é uma abordagem do Código de Processo Penal que ele vai chegar para a revista pessoal. Ele só vai fazer isso se realmente ele tiver uma fundada suspeita sobre aquela pessoa. Está portando uma arma ou alguma coisa que vai prejudicar a segurança dele ou de outras pessoas. Mas, a princípio, é uma abordagem para a identificação. Então, ele vai chegar lá por favor, identificação, gostaria de saber a identificação, se a pessoa vai apresentar a identidade ou vai fornecer dados para o policial que possa permitir a identificação através de sistemas, aplicativos, que hoje nós temos capacidade para isso. Verificando que não é a pessoa, ou seja, um falso positivo, o que é feito? Liberação imediata. A pessoa é imediatamente liberada. Se for a pessoa, ela é conduzida à delegacia. Aí é o próximo slide. É o terceiro filtro. A delegacia ainda é feita. A parte de identificação mesmo, que aí envolve a parte de perícia, se for o caso, se a pessoa não tiver nenhum documento de identificação, é feita a conferência dos mandados de prisão. Nós temos hoje muitos mandados de prisão que constam no sistema, mas que já estão baixados por algum motivo. Então, isso prejudica bastante o trabalho policial. Mas não só o reconhecimento facial. Isso já era de antes. Os próprios aplicativos de consulta, o policial já sofria isso. Mas isso prejudica bastante a gente, mas é confirmado nessa terceira fase. Então, se passar pelas três fases, aí sim a pessoa é devidamente presa e vai para a justiça. Então, é só para tirar aquele místico de que a tecnologia de reconhecimento facial é um robozinho. Ah, deu o alerta, vai um robozinho lá, pega a pessoa, joga atrás da cela e esquece ela lá até ela ficar barbuda. Não é assim que funciona. A gente tem feito o nosso trabalho para melhorar isso. E quanto melhor for esse projeto de lei, para a gente é mais benéfico. Quanto mais regulamentado, mais assertivo, para a gente é melhor. Por isso que a gente fez as considerações. Estamos à disposição para qualquer tipo de esclarecimento ou para qualquer tipo de debate também. Beleza. Muito obrigado. Major Aguidão, nós vamos dar sequência aqui, combinamos aqui com a deputada Dani Monteiro, na ordem, nós vamos chamar aqui a Daiane de Sousa Mello, em seguida, o Pablo Nunes aqui. Todos aqui da mesa vão falar. Eu só queria, Atalio, o Major Aguidão, eu só queria, onde é que estão as sugestões? Vocês trouxeram por escrito as sugestões? Eu queria que eles fizessem chegar aqui à mesa, porque eu, desde o início, sei que vocês trouxeram, mas eu não as vi ainda. E é importante que eu e a deputada Dani Monteiro conheçamos as vossas sugestões e que esse plenário conheça. Como eu falei, obrigado, como eu falei, aqueles projetos que a gente conseguiu aprovar e transformar em lei foram porque essas sugestões foram incorporadas. Então, é muito importante a gente saber, e depois eu não sei em que momento você falou rapidamente que um dos pontos era a distinção do sistema público e do sistema privado. Mas aqui, eu gostaria que depois, não agora, mais adiante, ou você ou o Coronel Carmo falassem concretamente sobre essas sugestões, porque isso é muito importante, porque, como a audiência pública está discutindo um projeto, vocês trazem sugestões por escrito, as pessoas têm que saber até para concordar, para discordar e para ficar gravado aqui. Olha, essas sugestões foram trazidas, são bem-vindas, qual é a explicação delas, e as pessoas acharam, olha, é bacana, bom, melhora, tudo bem, vamos adotar. Essa aqui nem tanto, então, isso é interessante, porque um debate é assim, vocês apresentaram o sistema, como ele funciona, como vocês estão tentando aperfeiçoar, e como não é para aprender qualquer um de qualquer jeito, explicou todas as etapas. Muito bem. Então, você explicou como funciona o sistema. Isso foi muito importante. muita gente que está aqui não sabe como funciona. Agora, além disso, vocês trouxeram essas sugestões. Em algum momento, é bom que a gente conheça essas sugestões, até para concordar ou discordar delas. Então, fica só avisado que, em algum momento, você, ou o Coronel Carmo, ou alguma outra pessoa da vossa equipe, explicar, ainda que sucentamente, essas sugestões. Então, conforme eu combinei aqui com a Dani Monteiro, vamos ouvir aqui a Daiane de Sousa Mello, como já foi dito aqui, ela é coordenadora de promoção e igualdade racial do município de Nova Iguaçu e, além disso, é vítima. Então, Daiane, bem-vinda, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem, a palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde. Bom, não é fácil estar aqui nesse... Acho que... Dá para botar a minha outra altura? Ainda está? Não, a altura mesmo é minha. Senão tem que ficar baixada. Bom, acho que assim fica melhor. Não é fácil estar aqui falando desse tema. Vou me apresentar primeiro. Sou a Daiane, sou cria da Baixada Fluminense, sou psicóloga, servidora do município de Nova Iguaçu há dez anos, atualmente como coordenadora de promoção de igualdade racial. Vou contar primeiro o fato que aconteceu, depois quero trazer algumas considerações. no dia 31 de abril, participando da conferência de promoção de igualdade racial do Estado, fui abordada por agentes públicos do Segurança Presente dentro do espaço da conferência, onde estávamos todos ali, em sua maioria, população negra, mas não só, agentes do Estado, mas também sociedade civil, para discutir políticas públicas de promoção de igualdade racial. Então, dentro desse espaço, no centro do Rio, fui abordada por esses agentes e passei por todo esse constrangimento, inclusive uma situação extremamente traumática. Acho que é bem importante pautar isso, porque a gente vive no Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro, acredito que uma banalização do efeito da abordagem policial nas pessoas. iguais. Então, eu sou cria da Baixada Fluminense, como eu falei, eu estou acostumada com a abordagem policial, inclusive dentro da minha casa sem pedir licença, e acho que há sempre uma grande banalização do efeito que isso causa nas famílias, e no psicológico, enfim, no cotidiano. Então, a partir dessa situação, ali naquele momento, eu argumentei que estava sendo vítima de uma situação de racismo, porque eu já tinha lido sobre como essa ferramenta tinha sido apontada fora do país, eu já tinha lido sobre essa questão das câmeras não reconhecerem adequadamente rostos negros, então, quando aconteceu comigo, eu já tinha essa informação, então, eu argumentei. inclusive é uma questão que a gente já debate, é muito complicado a gente pensar que a segurança não está para todos, eu não vou dizer que todos, não vou afirmar todos, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas negras, pretas e pardas, nascem, crescem e morrem com medo da polícia, principalmente da polícia militar. E isso é uma questão que a gente precisa transformar, porque se a segurança pública é um direito, é um direito que deve estar aí para todos nós, para a garantia de todos. Então, se a gente passa para uma questão já de pensar a construção do nosso país e esse processo subjetivo do imaginário social em que nós, pessoas negras, crescemos sendo vistas como perigosas e sendo abordadas em todo e qualquer espaço, como já aconteceu comigo, eu passei a universidade inteira no Maracanã, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERG, sendo abordada quase todas as noites na volta para casa. Então, eram duas pistas em frente à universidade. A pista que dava sentido Zona Sul nunca tinha blitz. A pista que dava sentido Baixada Fluminense tinha blitz todas as noites e somente as pessoas negras que estavam dentro do transporte público eram abordadas. Inclusive, uma vez, eu questionei um policial que ele abordou um único homem negro dentro desse ônibus e eu fiquei tão transtornada que eu falei você vai ter que revistar minha mochila também. E quando eu cheguei em casa e contei para minha mãe que é uma mulher negra retinta, ela brigou comigo e falou você podia ter tomado um tiro por questionar um policial. Então, nós crescemos com esse medo e isso a gente precisa transformar. Então, quando a gente está aqui pensando no projeto lei para debater sobre uma tecnologia que está sendo utilizada, eu acho que, anterior a isso, a gente precisa debater a tecnologia do racismo, que é a principal tecnologia. Na verdade, essa aqui é só um aperfeiçoamento do racismo que já existia. porque se eu já vejo essa abordagem desde criança na comunidade que eu morava, se eu já vejo esse tipo de abordagem desde quando eu me formei lá nos meus 18, 19 anos, agora eu só estou vendo um aperfeiçoamento dessa abordagem. e com uma nova configuração que, na verdade, já existia. A falsa neutralidade, porque quando a gente diz que o profissional que está ali atuando vai atuar com neutralidade, a gente tem que pensar, e eu, enquanto psicóloga, acho importante pautar isso, que não existe neutralidade. Nossa subjetividade é construída a partir de uma cultura. e a cultura e o Brasil ele cresce e ele ainda está forjado em cima do racismo estrutural. Então, o olhar do profissional ele chega com esse viés. E o próprio companheiro ali, agente da segurança pública, trouxe os dados dizendo que a construção da tecnologia também partiu desse viés, onde pessoas, imagens de pessoas brancas que foram utilizadas para poder construir essa tecnologia. Ou seja, o olhar do profissional não é neutro e o olhar da tecnologia não é neutro. Então, acho que pensar o aprimoramento também passa por uma questão de qualificação desses profissionais, inclusive no que se refere a letramento racial. Eu, na verdade, compactuo muito mais com o que traz aqui em relação ao que a Europa propôs, o banimento do uso da tecnologia em espaços públicos, porque a gente sabe quem tem o direito de ir vicenciado no Brasil, então essa tecnologia vai continuar sendo usada nesse viés. Eu duvido muito que a gente consiga evitar que pessoas pretas e pardas continuem sendo abordadas nos seus espaços de lazer, de trabalho e em qualquer outro lugar. E nessa situação eu estava relativamente segura, embora isso me trouxe muitos danos, mas, além de ser mulher, além de ser uma agente pública também, além de estar num espaço de debate, de políticas públicas, ou seja, eu não estava sozinha numa rua deserta e eu não sou um homem negro, que a gente sabe que também tem esse diferencial de abordagem. Então, lá naquele momento, foi a primeira coisa que eu pensei, inclusive, algumas das pessoas negras ali presentes que se emocionaram, que ficaram afetadas, trouxeram isso também, para você ver que é um sentimento muito compartilhado coletivamente. Muitos vieram me falar como é que seria se você estivesse sozinha numa rua deserta? Como é que seria se você fosse um homem negro? Eu ouvi isso dezenas de vezes, aliás, eu continuo ouvindo isso desde abril, porque o sentimento é compartilhado, porque a gente vivencia situações assim a vida inteira. A tecnologia é só mais uma ferramenta que chegou para reforçar um cotidiano que está naturalizado, mas que não devia estar, porque nos agride, nos violenta, nos traz danos consideráveis. Então, assim, eu precisei passar para o psicólogo, eu precisei passar pelo psiquiatra, eu tive vários efeitos de estresse pós-traumático, inclusive, uma coisa que eu me dei conta, me preparando para vir para cá, acho que eu não compartilhei com ninguém, nem com a minha psicóloga, vou falar na próxima sessão, eu sonhei várias e várias vezes que eu tomo um tiro na cabeça, eu não tinha associado, eu só associei quando eu estava vindo para cá. E eu falei, caraca, eu acho que tem a ver com isso que aconteceu. Daiane, desculpe te interromper aqui, eu fiquei numa dúvida, eu acho que todos nós temos, porque você está numa dupla condição aqui, você é responsável por isso, você foi vítima. Para mim, sobre o caso em si, não ficou claro exatamente o seguinte, quantas pessoas te abordaram, quanto tempo demorou essa abordagem e como é que se desfez isso depois, para a gente ter uma noção exata do que você sofreu, para a gente, em suma, depois o Pablo, outros vão falar sobre isso, para a gente tirar alguma conclusão desse caso, você no caso como testemunha também, vítima, vítima, como foi exatamente o que aconteceu, quantas pessoas te abordaram, quanto tempo durou isso, quanto tempo demorou para você esclarecer, por favor. Tudo bem, acho que é importante mesmo esses detalhes. Fui abordado por três agentes do Segurança Presente, dois policiais brancos e um homem negro. Inicialmente, eles ficaram me cercando dentro do evento, olhando, olhando o meu crachá, eu estava com o crachá, eu estava com a vestimenta do evento, o meu crachá tinha o meu nome, e eles ficaram olhando, me cercando, olhando, me cercando, e até que eles resolveram me abordar, mas não diretamente. Primeiro, eles chegaram e chamaram o nome da possível suspeita. Chamaram e eu olhei assim, não, ignorei seguir minha vida. Eles continuaram me cercando e tal, chamaram de novo pelo nome, acho que para testar, ver a minha reação, ver se eu tinha algum tipo de reação que indicasse que eu sou a suspeita, que eu era a suspeita. E aí eu reagi normal, óbvio, porque não era eu. E aí, eles abordaram novamente me chamando. Aí sim, de fato, eles me chamaram e informaram que foram, que eu fui reconhecida por câmeras ali do entorno, no reconhecimento facial, e que eles iriam, aí eles disseram assim, a gente até já viu que não é você, mas vamos precisar que você apresente um documento de identificação. Isso é uma questão que eu trouxe em todos os atendimentos, inclusive na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão também, na Dani, enfim, de todo mundo, porque eu acho que é uma questão também que tem que estar aqui. O que vai indicar a abordagem? Porque se o policial verificou a minha imagem ali, bateu com a imagem da câmera e ele disse, a gente até viu que não é você, o que faz ele me abordar e passar por esse constrangimento? E aí foi dito que é um protocolo, que eles precisam apresentar o documento para encerrar a abordagem. Ou seja, independente de ser ou não ser, todo mundo que foi identificado pela tecnologia não vai importar o profissional ali, o que vai importar a tecnologia. O profissional vai ter que abordar a pessoa e vai ter que apresentar a identidade para encerrar a abordagem? Porque se o profissional identificou que a câmera errou, ele não pôde só seguir em frente, ele disse que ele teria que apresentar a minha identidade para encerrar a abordagem. então foi basicamente isso que aconteceu. Uma outra coisa que me incomodou muito, mas aí já é uma questão mais subjetiva, quando as pessoas negras se reuniram ali, os agentes, sociedade civil, todos para intervir, o que está acontecendo e tal, os policiais brancos passaram a responsabilidade da abordagem para o policial negro e os brancos foram para o lado de fora. O negro ficou sozinho lá dentro para lidar com a situação. Isso, para mim, também é bem complexo. Depois disso, eu acho que deve ter durado em torno de uns 20 minutos essa situação. Mas o que chegou para mim a conhecimento é que a maioria dos casos as pessoas estão sendo levadas à delegacia. Mas aí o agente ali apresentou que os dados têm sido 9%, 10%. Mas as pessoas que chegaram ao meu conhecimento é que a fala é que sorte que você não foi levada, porque a maioria está sendo levada para a delegacia. Então, acho até importante esclarecer isso. Beleza, Daiane. Obrigado aqui pelo teu depoimento. Você vai ter oportunidade de intervir mais adiante. Eu fui informado aqui que o coronel Carmo queria dar uma palavrinha sobre esse caso, coronel. É isso? Eu gostaria de... Por favor. Primeiro momento... Tem que ter uma dinâmica. Tem direito. Curto, 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 por favor. Ao que passou a Daiane, e, sem dúvida alguma, é incomensurável aquilo que você sentiu nesse momento, chamemos de constrangedor. eu acho que tais exemplos fazem com que a corporação cada vez mais aprimore os seus modelos de POPs, que nós chamamos. São protocolos de atuação e toda instituição ela deve calcar cada vez mais a qualificação de seus agentes e, sem dúvida alguma, eu acredito que esse equívoco a cada dia vem sendo tratado para que seja minimizado. Então, como o Aguidam já muito bem colocou aqui anteriormente, esse percentual e nós, de acordo até com a propositura desse projeto de lei, já temos esses relatórios, então, e já faço até aqui um recorte, presidente Mink, para que depois seja colocado aí para análise que as proposituras já têm motivações a cada uma delas. Isso aqui fica aberto a todos, mas eu acho que dessa fala toda o que mais importa para nós é nos solidarizarmos com esse sentir da Daiane e dizer que a corporação de forma alguma coaduna com eventuais excessos ou algum tipo de procedimento de seus agentes e eu acho que a nossa presença aqui em peso a nível técnico e de gerencial demonstra a nossa preocupação em trazer acalanto, em trazer ajustes operacionais para que esses eventuais equívocos não ocorram mais. eu acho que quando é dado a oportunidade para ouvirmos e também darmos o olhar do que esses agentes podem ter ali eventualmente vivenciado traz aí à tona essas perspectivas. Obrigado. Muito bem. Então vamos dar sequência aqui. Antes de passar aqui para o Pablo eu vou ler aqui algumas presenças muito rapidamente que foram convidados e estão aqui e depois vão poder intervir naturalmente. a Isabela Santos Costa que está aqui na minha frente ela é do Movimento Feminino da Arquibancada o Luiz Cláudio nosso companheiro eu tinha mencionado é presidente da Associação Nacional das Tortidas nosso companheiro Claudinho foi fundamental para a gente aprovar uma lei aqui junto na época com o André Siliano a Zeidan nossos companheiros e companheiras que é uma lei que impede que uma torcida seja toda ela responsabilizada e também da Anistia então Claudinho também é um que participa muito Miriam Basílio da Advocacia Preta Carioca o AB Bangu Thaliela obrigado o Luiz Cláudio já falei aqui Frei Tatar nosso companheiro coordenador da promoção da igualdade da cidade São João de Miriti presente aqui Frei Tatar também já participa de várias audiências ajudou a fazer muitas leis é um militante conhecido nosso então agora sim passo a palavra para o Pablo Nunes como foi dito ele é do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania SESEC foi um dos que propôs a audiência e dos que ajudou também a elaborar esse projeto de lei obrigado Pablo a palavra é sua obrigado Mink em primeiro lugar eu gostaria de agradecer muito ao deputado Mink pela abertura e pelo amplo debate que a gente tem tido nesses últimos meses principalmente também na figura do Ronaldo e da Lili com quem a gente tem tido muitas conversas e muito debate sobre esse tema também agradecer muito a deputada Dani Monteiro que também é uma super parceira nossa que tem já desde o início talvez ela tenha sido uma das primeiras deputadas que tenha comprado essa de debater esse tema de discutir com a gente inclusive as possibilidades de banimento dentro aqui do estado do Rio de Janeiro então eu agradeço muito também a Dani Monteiro pelo por esse espaço e pela parceria de longa data também agradecer muito aqui eu gostaria de registrar ao Coronel Carmo ao Major Aguidam ao Major Ferreira que estão aqui hoje tem sido muito interessante acompanhar e ouvir a postura e a posição da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar em relação a esse tema porque muitos estados a gente não tem conseguido ouvir dos gestores e dos agentes de segurança pública qual é a percepção deles em relação ao uso dessa tecnologia então para nós é muito gratificante poder ouvir os agentes aqui nessa audiência pública e para começar eu acho que muito já foi falado e eu queria pegar algumas pontas para falar que hoje no Brasil talvez a gente vive uma tempestade perfeita no tema do reconhecimento facial na segurança pública vou explicar um pouco por que existe já como já adiantou a Dani e também a Raquel posturas e posicionamentos internacionais muito críticos muito contrários à utilização dessa tecnologia a gente pode citar o próprio tema agora muito recente do banimento do uso de reconhecimento facial nas Olimpíadas da França a França optou por não usar reconhecimento facial por todas as questões trazidas por Raquel mas também com um pano de fundo de uma discussão muito acalorada no continente europeu em relação a essa temática o próprio Comitê de Liberdade Civil e Justiça do Parlamento Europeu soltou um relatório que pediu o banimento do uso do reconhecimento facial relatório esse que fundamentou o posicionamento do Parlamento Europeu em relação ao uso dessa tecnologia e a gente pode falar por exemplo da ONU só a ONU tem dois relatórios especiais falando exatamente sobre o tema do reconhecimento facial e pedindo uma moratória do uso e agora recentemente e por conta inclusive dessas análises que mostram o quanto que esses algoritmos apesar de terem aumentado as suas eficiências nos últimos anos mesmo assim continuam produzindo resultados muito díspares quando a gente analisa os perfis sociodemográficos que são alvos dessa tecnologia por conta disso inclusive também a gente vê na Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial em Formas Correladas de Intolerância um mecanismo que o Estado Brasileiro também poderia se utilizar para justificar inclusive o não uso do reconhecimento facial entendendo que ele promove discriminação em determinados perfis sociodemográficos então a gente vive nesse contexto um cenário internacional que está muito contrário do que a gente está vivendo no Brasil a gente traz também no vídeo que o projeto panóptico produziu e só no Brasil a gente conseguiu registrar isso com dados que a gente tem disponíveis que são de mídias sociais jornais e cobertura de imprensa a gente já tem cadastrado 18 casos de erro de reconhecimento facial na segurança pública no Brasil no Rio de Janeiro também são um número expressivo e a gente foi olhar o caso internacional em Detroit que é uma cidade americana houve três casos de erro e eles decidiram pelo primeiro momento dar uma pausa no uso do reconhecimento facial e agora eles voltaram com a tecnologia com uma regulação muito mais pesada e muito mais restrita para sua utilização o que aqui os erros às vezes são colocados como apenas um pedido de desculpa e de que algo vai ser feito lá os erros estão sendo levados com muita seriedade produzindo uma pergunta rapidinha Pablo sem cortar mas já cortando um pouquinho já peço desculpa isso que você está se referindo está incluído no nosso projeto essas modificações mais rigorosas que eles fizeram lá fora vocês incluíram aqui salvo engano não porque foi muito recente essa decisão de Detroit é muito recente seria bom você depois não sei se agora ou mais adiante já que a gente está indo depois para o objetivo vamos discutir as propostas da PM estou vendo algumas me pareceram razoáveis que não alteram o objetivo principal mas seria interessante essas que você fez referência você mencionasse exatamente quais foram essas para eventualmente a gente também já incorporar no projeto desculpa ter te cortado nada imagina eu acho que é isso a gente pega essas experiências novas reflete o que cabe também dentro da competência da alerje em relação à regulação desse tipo de tecnologia e a gente promove uma adequação e uma outra questão e aí por que eu chamo de tempestade perfeita porque a gente tem esse cenário muito crítico do uso de reconhecimento facial há diversas documentações mostrando o quanto que esses sistemas eles produzem vieses e tem discriminações embutidas no seu funcionamento e a gente tem um cenário no Brasil em que a gente não tem transparência sobre o uso do reconhecimento facial então a gente eu estava lendo recentemente um relatório que já foi publicado desde foi publicado em 2021 de uma organização chamada Lapin e ele analisa o uso de reconhecimento facial não só na segurança pública mas também na segurança pública e eles colocaram cinco elementos básicos que um projeto de reconhecimento facial deveria ter para ter o seu uso a evitar o uso indevido transparência publicação dos falsos positivos regulação específica boas práticas e a existência de regulamentação e nenhum uso de reconhecimento facial em 2021 pelo menos cumpria dois desses dispositivos isso não é algo comum a gente tem a associação internacional de chefes de polícia que produziam relatórios também a gente pode tentar trazer para o PL mostrando que existem quatro recomendações básicas para o uso de reconhecimento facial mesma coisa publicização da sua eficiência dizer ao público que ele está sendo monitorado existência de procedimentos operacionais e boas práticas e regulação nenhum desses recomendações é seguido pela maioria dos projetos que a gente tem analisado nesses anos e o Panoptico produz e tem monitorado a adoção desse sistema já desde 2019 seis anos e a gente ainda não encontrou nada nenhum projeto que cumpra essas recomendações que são muito básicas a gente está falando de política pública no fim das contas e a gente para finalizar porque eu já estudei meu tempo seria muito interessante que a gente fizesse esse debate também do ponto de vista da segurança da política pública vamos comparar a eficiência e o uso dessas tecnologias ver o que está sendo feito para a melhoria da sensação de segurança da população e a levar criminosos a cumprir as suas penas vis-à-vis os erros que têm acontecido e vis-à-vis também o custo que essas ferramentas têm para o contribuinte aproveitando também que a LERG se cuida de leis orçamentárias o quanto que esse dinheiro está sendo utilizado e o que está sendo visto como resultado na Bahia a gente conseguiu esses dados e por lá o projeto já tem orçado 600 milhões de reais dinheiro esse que daria para custear um hospital por 32 anos e outras melhorias que são melhorias que são muito demandadas para a população então acho que para além da gente falar e é muito importante que a gente fale dos falsos positivos do mau uso desses sistemas do quanto que eles são discriminatórios do quanto que embutir e adotar essas tecnologias discriminatórias vai totalmente de fora do que preconiza a constituição mesmo da igualdade entre as pessoas para além de todas essas discussões super importantes que deveriam ser primárias também deveríamos discutir política pública quanto que é gostado e o que está sendo trazido dos agentes públicos em relação à transparência e demonstração do uso dessas tecnologias vis-à-vis do investimento é isso muito obrigado Pablo Nunes depois eu vou pedir para você você que anda pesquisando e conhecendo as experiências internacionais para trazer exatamente esse controle maior da sociedade para trazer para cá para nós na nossa ordem aqui que eu fiz com a Dani a seguir seria o Diego Carvalho Machado que veio aqui de Brasília da Autoridade Nacional de Proteção de Dados mas o nosso companheiro Negro Gum vai ter que sair e pedir a palavra mas Negro Gum antes de você falar eu queria fazer apenas uma pequena observação para nós todos aqui que é uma coisa importante que é o seguinte eu conversei um pouco com a Dani Monteiro sobre isso que é o seguinte eu e a Dani somos deputados de esquerda e curiosamente há algumas pautas que a esquerda sempre teve presente uma delas a questão da segurança pública investigativa outro combate à corrupção por algumas questões que a gente não é o nosso tema aqui hoje essas pautas foram apropriadas pela direita até pela extrema direita então eu acho muito importante sobretudo nós do campo progressista que a gente tenha além da política de direitos humanos que é fundamental direito humano é direito da mulher é direito da criança é direito da pessoa com deficiência e isso foi transformado em direitos dos manos como se a gente quisesse defender os bandidos e o pior Pablo é que esse estigma pegou pegou eu inclusive há dois anos atrás eu fiz três audiências públicas seguidas sobre três temas ligados à segurança pública o primeiro foi de uma lei minha que é pouco cumprida que é a lei de proteção e testemunha programa de proteção e testemunha o segundo foi do diz que denúncia eu também fiz a lei transformando o diz que denúncia em entidade pública o governo não dá um tostão o governo estadual ficou anos sem dar um tostão para o diz que denúncia e para o sistema de proteção foi quando o André Siliano era presidente da assembleia que a gente conseguiu um milhão da assembleia para o programa de proteção e testemunha e o terceiro que a gente fez foi da perícia não sei se vocês sabem não sei se o coronel Carmo sabe isso se o Pablo sabe isso mas eu e o Molon no passado a gente conseguiu fazer uma lei depois foi questionada dando autonomia para a perícia no Brasil metade dos estados a perícia é autônoma a outra metade ela é comandada por um perito o Rio de Janeiro é o único estado Dani que nem é autônoma nem é comandada por um perito inclusive o presidente do sindicato dos peritos me disse para mim que no caso da Marielle que é um caso que nós estamos super ligados você inclusive muito mais mas eu também conheci a Marielle aqui na comissão de direitos humanos no tempo que o Freixo presidia eles tiveram um grande problema que a perícia está debaixo do taco da polícia civil só que no caso o chefe da polícia civil era um dos mandantes e eles tiveram obstruído o trabalho de produção de provas porque ele estava abaixo de quem era o criminoso no caso então por que que a gente fez essas três audiências diz que denúncia proteção testemunho e perícia porque isso tem a ver com uma concepção de segurança pública a gente gosta da segurança queremos ela eficiente temos propostas para isso e nunca vamos aceitar perder o protagonismo na discussão da segurança pública afinal segurança pública interessa para todo mundo e segurança pública não é tiro porrada e bomba é investigação é seriedade é valorizar os profissionais da segurança começando pelos policiais pelos peritos pelos investigadores é isso que a gente quer não são nossos adversários são nossos aliados a gente acha que segurança pública não é tiro porrada e bomba é investigação por isso a gente tem que voltar a ter esse protagonismo Negro G1 obrigado pela presença por ser sobretudo quem você é e a palavra é sua como sempre deputado obrigado Carlos Mink brevemente eu queria também pedir para que o nosso griô aqui vivo uma pessoa que constrói o movimento negro há gerações aqui conseguisse também falar de um tema porque uma fala que a Daiane trouxe me pegou muito a banalização da abordagem policial e aí eu queria que você comentasse um pouco sobre esse efeito subjetivo que é o da saúde mental que muitas vezes é invisível quando a gente fala de jovens negros e de policiais a gente está falando dos grupamentos mais vulneráveis de saúde mental ou seja o uso da tecnologia para ampliar o controle social e a vigilância dos corpos é um efeito que é sentido na mente das pessoas e dos grupos mais atingidos como também os grupos que o fazem a gente falava de uma polícia que mais mata e a gente precisa falar agora de uma polícia que mais mata e mais morre com isso também os dados de suicídio dentro da polícia militar e da polícia civil segundo o anuário da segurança pública vem superando inclusive os dados de morte que eram os maiores índices nas polícias que era a folga dos policiais ou seja já é décadas que os policiais não podem como trabalhadores ter o seu momento de lazer a vigilância eterna na mente e isso vem se ampliando nos últimos anos ao ponto do sofrimento psíquico passar e isso também quando a gente fala de jovens negros jovens negros no geral de 14 a 29 anos tem 45% de chances maiores de cometer suicídio do que jovens brancos na mesma faixa etária então estou trazendo esses dois dados para trazer não há vitoriosos não há vitoriosos todo mundo está sofrendo a humanidade está sofrendo e aí meu grande sabe eu queria que você comentasse também um pouco desses efeitos até porque sei que estava presente no momento do fato ocorrido com a Daiane afinal o Negro Agum como alguém do nosso conselho do negro aqui no estado estava fomentando esse espaço do seminário perfeito Dani Abedel Agum saudações bênçãos meus ancestrais saudações Cruz Maltinas Força Jovem Acima de Tudo Abaixo de Nada Força Jovem Vasco em 69 então vamos falar de 70 mas fundamos a Força Jovem em 69 saudações Dani Mink minha querida guerreira você me representa você representa as nossas mulheres as nossas amigas as nossas sofridas e perseguidas mulheres da Baixada mulheres negras e não negras meus companheiros meus amigos de luta meus amigos da corporação da polícia militar eu não posso nem detalhar nessas questões porque por exemplo hoje naquela audiência ano passado eu tinha chegado e tinha sofrido uma discriminação dos policiais hoje saindo da roça que eu estou vindo da roça em São Gonçalo na casa de Canomblé e por um motivo de falha técnica do carro eu vim se é que vim peguei vim pegar a van quando eu saio da roça tinham alguns policiais e aí o crioulo o crioulo vai aonde vai aonde e aí eu olhei para a cara dele o crioulo vai aonde que é isso aí ficou não não você vai aonde está fantasiado aí eu sacanagem comigo né aí eu mandei mesmo que aí eu já estou saindo de casa dentro de um processo religioso dentro de um processo que eu quero falar crioulo e fantasiado não não porque está tendo aí operação não quero saber o que é isso não é uma forma de você me abordar de você te dirigir a mim eu não te conheço como nada você me respeita e aí um dos que estavam vindo não ele é daqui ele é ele tem carro oficial olha como é que o cara ele tem carro oficial ele me perguntou meu nome ele não me pediu o outro falou que eu tenho um carro oficial e não é carro oficial é o carro oficial do conselho estadual dos direitos do negro então foi meu café da manhã meu bom dia eixo foi esse em São Gonçalo rua José Cerrado Sardim Borretiro saltei da van em frente à prefeitura tinha um rapaz com várias quentinhas na mão parado ali parou o ônibus ele foi pediu para abrir a porta para ele entrar por trás estava com um volume grande e aí o policial atravessou a rua foi peraí vai entrar por quê? não pode ir liberou o ônibus não é assim que você faz não meu filho aí eu falei olha só ele está querendo pagar passagem ele vai entrar porque eu pago o volume aí o cara olhou para a minha cara não falou nada atravessou e deixou o cara lá de novo veio o outro ano do carro e entrou então foi os meus dois motivos hoje 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 e não vai ser só isso hoje com certeza porque as pessoas falam que nós falamos demais né que a gente é o vitimismo mas é o vitimismo porque não está na pista porque não está sentindo no dia 31 de abril lá na conferência eu discordo dela que ela falou que foram 15 minutos não foi não foi mais de meia hora lá aquela discussão toda ali aquele reme-reme puxa você para lá eles queriam levar você para a delegacia para fazer a conferência a doutora que é da OAB da Barra que foi não só advogada não, a senhora não se mete não que isso é que eu falei que é isso não é assim não quero ver vamos ver não vamos ver quando ele mostra a figura que ele está era uma senhora que não tinha nada a ver com ela e aí daqui a pouco ele chega e fala assim olha só vamos deixar essa questão mas olha só nós temos que vocês estão filmando vocês vão botar isso nós temos que nos nós temos familiares que moram em comunidade vocês estão nos expondo eu falei vocês estão sendo expostos pela gente e ela? e ela? ela está o que? não, não já está não, não não é assim aí saíram dois ficaram na árvore e deixaram o negrão o bucha ali para desengomar com a gente que foi o que o cara falou é diariamente isso aí dizem que a corporação não é racista a corporação pode até não ser racista mas ela está carcomida e envolvida em todas as suas estranhas de muito racista de muito intolerante nesse recorte de vocês quando eu perguntei a você oficial qual o percentual dos não aí você falou 9% dentro desses 9% quantos são negros e quantos são não negros? você tem como me responder? claro que pode falar todo mundo aqui que é inquirido tão diretamente como o negrocom faz com toda razão tem todo direito até o dever de responder a auto identificação é a mais correta o senhor concorda? para a gente poder definir isso que seria o fato do que a pessoa sente não a hetero identificação não, não mas vocês estão fazendo uma identificação vocês fazem mas o sistema ele não faz de forma automática é isso que eu quero dizer e a auto identificação ela é voluntária da pessoa e a gente não tem esse dado hoje para trazer aqui para o senhor é uma proposta que a gente colocou na legislação até para diferenciar isso para gerar porque a hetero identificação ela pode gerar até distorções porque a hetero identificação é o que uma pessoa de fora está analisando e não é o correto é o que a pessoa diz o que ela é então a gente até atualizou isso como uma proposta em um dos artigos para que a gente pudesse fazer esse dado estatístico de uma forma mais correta e de que forma perguntando para a pessoa na hora da abordagem ali no boletim de ocorrência que esse campo seja preenchido e que aí a gente vai ter esse dado você está me dizendo que eu estou sendo identificado como um contravertor com uma pessoa que está devendo a justiça e aí nesse momento eu vou me identificar como negro ou não negro é isso que você está falando você não está falando para mim você está me olhando ali você não me identifica você não me visualiza é isso que você está me dizendo não, não é isso eu estou dizendo que para ter um dado estatístico é necessário a gente definir certas atribuições ou certas métricas e que o IBGE e acho que a maioria que concorda a auto-identificação é a mais correta me desculpe mas isso é uma coisa o que eu estou falando é outra o que eu estou falando é o garoto que foi preso lá em Humilhado lá em Sergipe negro o que eu estou falando é dela mulher negra que foi identificado e vários e vários outros que estão aí porque eu não vi até agora nem preso e nem não preso louro de olhos azuis o negro me permite aqui dentro da toalhinha e para reforçar quando a gente estava discutindo você estava nessa discussão aqui a questão da lei que veda estava Educafro que veda a prisão por rédeos de reconhecimento nós tivemos a estatística que foi confirmada pela polícia que 90% dos presos por rédeos de identificação fotográfica eram negros eram negros independente da autodeclaração autodeclaração no caso pode corrigir uma coisa ou outra mas obviamente a própria polícia reconheceu que 90% eram negros a polícia civil a polícia civil os nossos jovens quando são abordados na rua eles são abordados que são identificados pelos órgãos policiais como negros sim como favelados sim e sem a certeza é de serem marginais porque 99% deles não são marginais 99% deles são realmente negros são favelados podem não ser mais estudantes porque são é é distanciados do sistema educacional por questões de família por várias outras questões mas não são marginais a gente entende que existem marginais de qualquer cor de qualquer origem mas a nossa juventude que sistematicamente é abordada e sistematicamente é agredida é discriminada é negra e aí não é autodeclaração e aí não é autodeclaração então para concluir isso isso para concluir o que é é extremamente importante é que a nossa área de segurança faça imediatamente um processo de descolonização não entendi o termo de descolonizar é a questão da herança do escravismo colonial que está presente não só na polícia em todas as instituições infelizmente é verdade é uma herança impregnada impregnada ela partir realmente para um processo de renovação antirracista realmente antirracista de olhar para o indivíduo primeiramente entendendo que ele realmente é uma pessoa livre é uma pessoa honesta até que se prove o contrário enquanto a polícia militar enquanto a polícia civil enquanto a segurança pública nos olhar sempre como o ponto focal da violência da delinquência não vai haver porque esse racismo está claro aí está explícito aí toda a imagem quando aparece a identificação é um negro não é um não negro eu queria que o microfone está desligado oi oi podia dar um microfone era só isso por favor não não então tá bom negro algum dá uma arrematada para a gente continuar então a minha contribuição esse trabalho é hercúleo é maravilhoso é extremamente importante e se vocês precisarem nós temos como contribuir muito nós temos como ajudar muito agora tem que querer porque nós não queremos mais morrer nós não queremos ser mais assassinados nem queremos ser mais perseguidos como temos sido queria que deputado Carlos Mix se me permite só para contribuir com esse debate que eu acho que a gente caminha muito sobre auto-identificação e hetero-identificação e elas muitas vezes na política pública elas podem ser readequadas eu vou dar por exemplo o exemplo das cotas sociais e raciais inicialmente elas deram a UERJ implementou em 2003 basicamente até 2021 vigorou prioritariamente a auto-identificação ao caminhar dessa política pública foi identificado ao longo dela processos de fraude na autodeclaração e aí as universidades começam a adotar o sistema também de hetero-identificação a partir de bancas ou seja a política pública ajustar a rota é providencial também faz parte do caminhar dela então eu acho que contribuindo aqui junto com o que o Negrogum trouxe acho que a nossa polícia militar poderia tentar viabilizar o levantamento dos dados raciais porque isso está em todo lugar isso está no registro de ocorrência de uma vítima isso está na identificação do policial enquanto elemento suspeito isso está em vários lugares isso também está na IA e para a gente é importante entender porque muitas vezes nós sociedade pensamos que a tecnologia ela supera elementos que são humanos então ah não o racismo estrutural é humano quando vier a tecnologia acaba e na verdade não porque a tecnologia é operada produzida por quem também está nesse racismo estrutural então por isso que acho que o Negrogum traz esse elemento de descolonização e aí Mink pedir aqui para major Aguidam nosso coronel Carmo aqui também se for possível a gente vai continuar produzindo esse debate até pelo tramitar do seu projeto então se em algum momento esse dado for possível de ser viabilizado porque como o Negrogum reforçou no final não é meramente a conduta do agente ou a conduta da corporação a gente está falando que enquanto sociedade brasileira é uma meta prioritária nossa de todos e todas de negros brancos indígenas e diversas outras etnias a eliminação do racismo na sociedade brasileira ponto então não queremos caçar vilões criminosos nós queremos entender onde está o problema e de fato melhorá-lo certo Carlos Mink certíssimo o Negrogum antes de você ir embora rapidamente aqui dispersando só um pouquinho mas na linha do que a Dani falou te reforçando eu vou levantar um tema que não é para a gente aprofundar aqui mas que vai direto no ponto que você levantou a questão da política de drogas a defensoria pública do Rio de Janeiro eu outro dia estava com a com a Dani Monteiro participando de um debate na OAB recentemente sobre isso eu levantei esse dado a defensoria pública coronel Carmo a defensoria pegou escuta essa Negrogum 3.500 casos de condenados por tráfico aqui no Rio de Janeiro 70% isso foi antes dessa decisão do Supremo sobre as 40 gramas e sobre a não criminalização 70% desses 3.500 casos tinha a seguinte característica sem antecedentes sem arma sem violência o único acusador era o próprio policial que tinha prendido e tinha um agravante morava em área controlada pelo tráfico ou seja aqui no Rio seria 1.600.000 que nascem suspeitos porque moram em favelas que infelizmente são controladas pelo tráfico ou pela milícia então vejam vocês 70% dos presos por traficantes tinham pequena quantidade traficante pequena quantidade não tinha arma não tinha balança não tinha antecedência o único acusador era o policial e o grande agravante que levou a condenação foi que estava e vivia em área comandada pelo tráfico ou seja 1.400.000 pessoas aqui no Rio nascem que nem o mordomo do filme 29 anos de mangueira exatamente nascem suspeitos porque foram condenados a principal prova da acusação é que mora em área controlada mas 1.400.000 nascem já suspeitos pela residência isso é para reforçar o que a Dani falou o que você falou eu acho que isso é de todos nós porque não é a polícia se você for ver isso acontece na sociedade é uma herança cultural cruel e perversa que a gente tem que combater todos os dias existe aqui no parlamento existe nos serviços públicos existe nas empresas privadas não é a PM que tem esse racismo entranhado é a sociedade é uma herança cultural a gente tem que combater de várias formas negro algum como sempre é brilhante sem mais delongas porque eu e a Dani temos muitas reflexões sobre isso e falamos porque isso é importante eu passo então aqui a palavra para o Arthur não me confundi está aqui para o Diego Carvalho Machado que representa a Autoridade Nacional de Proteção de Dados a NPD governo federal e é da Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa obrigado pela presença vamos ouvi-lo com toda atenção porque é uma questão do Rio essa lei mas há uma lei nacional e há uma providência nacional e há uma pesquisa sobre esse assunto que você nos vai trazer Diego Carvalho Machado a palavra é sua bom muito obrigado deputado Carlos Mink boa tarde a todos e todas eu gostaria veramente reforçar meu agradecimento ao deputado Carlos Mink pelo convite poder participar dessa audiência pública que de fato ela traz assim fomenta o debate de um tema que é muito importante agradeço também e cumprimento a deputada Dani Montir pela participação também nessa comissão e como meus demais colegas aqui de mesa eu vou ser breve até pelo a gente tem uma limitação de tempo e eu vou tentar focar em dois pontos começando claro por um disclaimer por destacar as atribuições da NPD da Autoridade Nacional de Proteção de Dados no que diz respeito a tratamento de dados para fins de segurança pública o representante da Polícia Militar até destacou esse aspecto artigo 4º da LGPD ele traz ali uma série de hipóteses em que a Lei Geral de Proteção de Dados ela de fato não incide o artigo 3º ele traz justamente aquelas situações em que nós temos tratamento de dados pessoais para fins exclusivos de segurança pública só que é uma é uma delimitação negativa da competência com um porém o parágrafo 1º do artigo 4º da LGPD ele estabelece já alguns parâmetros que a eventual lei que assim é regulamentar e for aplicável então a esses casos de tratamento de dados pessoais que tem a finalidade de segurança pública voltado para investigação criminal já até existe um projeto a LGPD penal mas ali já tem uma série de parâmetros por exemplo a necessidade de observância de princípios e direitos dos titulares então a NPD ela tem a atribuição e a competência até a própria lei no parágrafo 3º desse mesmo artigo ela fala o seguinte olha a NPD ela pode emitir opiniões recomendações e como de fato até tem feito foi mencionado aqui por exemplo a questão referente à lei geral de esporte então tem uma nota pública uma nota técnica da NPD que trata um pouco sobre esse aspecto e faz ali algumas observações sobre segurança pública e eu vou então agora focar em dois pontos que eu gostaria de destacar em relação a esse projeto de lei e eu vou me concentrar no artigo 2º porque ele traz algumas coisas que me preocuparam bastante porque como proposta de elaborar ou de determinar até uma obrigatoriedade da elaboração de um relatório de impacto da proteção de dados a linguagem do artigo 2º ela parece dizer que a gente está falando de um documento que será feito após a realização de eventos então eu tenho que determinar o quantitativo de pessoas que passaram pela biometria facial o quantitativo de dispositivos encaminhados etc. entre outros aspectos isso para mim me parece complicado porque parece em contradição com a lógica da LGPD que é uma regulação que visa ter uma abordagem melhor dizendo de riscos de riscos a liberdades e direitos fundamentais quando houver o tratamento de dados pessoais então o relatório de impacto da proteção de dados ele na verdade é o final é o resultado de um procedimento ou de um processo iterativo de avaliação de impacto da proteção de dados pessoais isso é feito anteriormente a decisão de lançamento de uma atividade lançamento de uma iniciativa então lançamento de um projeto de reconhecimento facial e reconhecimento por biometria facial então se a gente fizer apenas e focar no documento e desconsiderar o processo como eu disse é iterativo ele não é uma acontece uma vez ele sempre deve ser monitorado de modo que havendo a ocorrência de um novo risco eu tenho que fazer essa avaliação de impacto e eventuais medidas para mitigar esses riscos devem ser adotados então peraí eu não percebi bem mas então qual seria a formulação mais correta para esse artigo segundo dentro do que você está dizendo que eu não vi qual seria a formulação certa eu não tenho uma formulação específica se não foi discutido para poder trazer uma proposta mas é importante assegurar que seja feito antes o relatório de impacto e avaliação de impacto antes do lançamento ou da decisão de se ter de fato um sistema de biometria facial ou para aqueles que já eventualmente existam que é importante que ao final seja possível inclusive a decisão de não realizar ou de não usar aquela tecnologia de certa forma que a gente dialoga um pouco com a ideia de banimento ou de não utilização da tecnologia mas deixa eu te fazer outra pergunta desculpe estar aqui mas eu estou apegado aqui veja aqui no Rio de Janeiro esse sistema está implantado está funcionando sim e o que a gente está discutindo com o SESG é que não tem controle sobre isso a sociedade civil não sabe como é que é a questão das crianças como é que é a questão de correção quantos falsos casos há a questão dos negros etc etc então na verdade esse artigo 2º diz o seguinte olha isso tem que ser avaliado e como avaliar é que isso na verdade não é discussão se há ou não há isso está acontecendo e a gente está querendo avaliar isso para corrigir então na verdade entendo eu que esse artigo 2º diz o seguinte isso que está acontecendo se tiver que informar quantas pessoas passaram quantos deu falso quantos isso quantos aquilo não é para legitimar ou deixar de legitimar é para a primeira sociedade saber o que está acontecendo e depois ver se é viável ou não consertá-lo até chegar à conclusão que não é viável então eu não percebi bem a sua crítica pelo seguinte porque não é a discussão que isso tem que ser feito antes ou depois isso está acontecendo a polícia está fazendo assim e a sociedade não tem como saber como está sendo controlado que cautela está sendo feita em relação ao teu tema que é de proteção dos dados e todos os outros pontos que já foram levantados aqui então no fundo o que a gente está querendo dizer é o seguinte isso que está acontecendo nós queremos saber como está acontecendo e como controlar e para isso a gente tem que ter esses dados que o artigo 2º pede eu não sei se eu percebi bem a tua crítica então posso colocar da seguinte forma pode ser feito sim avaliação de impacto para aqueles sistemas que já foram lançados mas deve haver também exigência para eventuais outros novos projetos eu falo isso porque a avaliação de impacto ela não tem um olhar retrospectivo eu não estou só olhando para trás eu quero prevenir impactos e violações a direitos fundamentais de liberdade civis então eu tenho que olhar para frente olhar para o futuro inclusive como disse com a possibilidade de tomar uma decisão de não usar a tecnologia ou se usar a tecnologia como uma série de salvaguardas de restrições ou de medidas que possam agora entendemos melhor mas obrigado pela pergunta que eu pude esclarecer melhor e nesse ponto esse é um dos aspectos eu só gostaria de salientar talvez seja importante abordar ou trazer talvez alguns elementos sobre a metodologia de avaliação de impacto existem diversos a LGPD ela não traz uma metodologia específica não tem nenhuma regra sobre olha tem que se adotar essa metodologia de avaliação de risco não mas é importante utilizar alguns mecanismos por exemplo de participação social a avaliação de impacto ela permite na fase por exemplo de preparação da avaliação a ser feita se identificar eventuais atores interessados então aqui a gente está inclusive se valendo de um mecanismo como esse a audiência pública é uma forma de envolvimento de participação social e poderia ser utilizado também na avaliação de impacto se identifica então comunidades grupos atores interessados não só agentes por exemplo representantes da polícia militar que vão utilizar o sistema acadêmicos e experts no tema mas também comunidades afetadas então é importante eu chamo a atenção para a possibilidade de explorar esses mecanismos de participação social só um parêntese aqui estou vendo aqui que no artigo sexto fala da criação de um conselho estadual de proteção de dados e fala que deverá ter participação dos municípios da sociedade etc etc e em suma entendo como todas as leis que eu fiz que a Dani faz todas tem a ideia do controle social isso pode ser aperfeiçoado pode ser até mais mencionado mas eu quero deixar muito claro que todas as leis que a gente fez sem exceção falam de controle social e de participação social boa tua observação que a gente pode ver aonde acentuar mais esse aspecto mas é consensual entre nós que isso é indispensável não perfeito e aqui é trazer essa participação para dentro da avaliação de impacto esse é o ponto entender então quem vai ser afetado e trazer essa participação e você bem destacou os conselhos os comitês são também uma forma mais uma vez que os mecanismos são variados e é uma possibilidade sim que pode ser explorada o último ponto já estourei meu tempo eu só vou demonstrar uma preocupação com o inciso 5 do artigo 2 que de certa forma ele tangencia aquilo que foi abordado aqui que diz respeito a necessidade da identificação étnico-racial da pessoa que está sendo então abordada ou vai ser levada para uma verificação do sistema de inteligência artificial qual que é a minha preocupação um é que isso seja feito pelo sistema o próprio sistema isso seria um perfilamento automatizado como foi destacado aqui isso não é feito e é bom que não seja porque os problemas de reconhecimento facial eles não são apenas de falta de acurácia existe uma série de outros impactos que eles podem causar então não é só o direito fundamental à proteção de dados pessoais a gente tem que levar em consideração liberdade de pensamento perdão liberdade de manifestação de reunião liberdade de associação entre outros diversos agora eu não entendi outra vez porque isso parece que remete à discussão que estava tendo com o Negro GUM e com os nossos representantes da polícia militar porque na verdade quando a gente fala de ter uma uma estatística sobre isso é exatamente para ver o quanto isso é distorcido em relação aos falsos casos da população negra então você ao questionar o inciso quinto do artigo segundo que também foi questionado pela polícia militar se não me engano você está levantando uma questão que a Dani também levantou que o Negro GUM levantou se é possível ou não a partir dos casos constatados se ter uma ideia da composição racial das pessoas abordadas e dos falsos casos explicados então no caso eu entendi que você estaria até concordando não não eu não estou questionando eu estou mostrando uma preocupação porque isso pode ser feito de uma forma melhor por exemplo porque aqui é bom lembrar esse é o ponto que eu queria trazer quando a gente está falando da necessidade de coletar esse dado que eu estou pensando vai ser então um tipo de protocolo que o agente policial vai ser feito vai fazer a gente está falando da coleta de um dado sensível o dado sensível ele precisa ter uma base legal para ser tratado me parece que aqui como a finalidade ela é específica a finalidade qual é eu quero usar esses dados para identificar eventuais resultados ou usos discriminatórios contra minorias étnico-raciais exatamente o objetivo é esse exato isso é necessário é imprescindível qual que é o cuidado eu acho como é um dado sensível é importante trazer uma base legal específica que vincule também a sua finalidade uma das dificuldades ou melhor uma das preocupações com sistemas inclusive de inteligência facial e que a proteção de dados ela sempre ser preocupada é é o desvirtuamento de finalidades o uso secundário então se esses dados eles são coletados com essa finalidade específica talvez valha a pena colocar na lei que essa é a finalidade isso é um ponto que a Dani Monteiro levantou logo na intervenção inicial dela para onde é que vão esses dados quem vai utilizar esses dados eu entendi que você agora está propondo uma restrição que os dados sejam utilizados exclusivamente para a questão que o próprio major falou também a questão de ver quem já tem ficha criminal e vai ser identificado se der positivo ou ser preso porque é um bandido foragido então você está querendo que seja claro que é exclusivamente para esse fim é isso exato com relação a essa lei que a gente está falando da avaliação de impacto então esse dado tem esse fim essa destinação então é até uma certa forma primeiro uma legitimidade a lei ela exige que a base legal ela seja você tem uma base legal para o tratamento acho que dá mais segurança inclusive para esse propósito e também de certa forma é uma salvaguarda porque você vai delimitar qual é a finalidade que ele pode ser utilizado bom desculpe eu estourei bastante o tempo assim eram só essas considerações que eu o intuito de contribuir para o debate de aperfeiçoar aí essa não foi ótimo foi ótimo a lei então agradeço não já justificou a tua vinda de Brasília para cá mas fica mais aí que vai ter outras perguntas olha falta uma pessoa da mesa falar que eu não tinha falado que é muito importante que é o Arthur Almeida que ele é do Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade da Prefeitura do Rio CMDPP então a gente já ouviu a posição do Estado a posição federal é importante o município que as pessoas vivem aqui no município aliás a gente está em processo de eleição é bom as pessoas se comprometerem com isso também os nossos candidatos então vamos vamos ouvir o Arthur Almeida agradecendo mais uma vez a sua presença a palavra é sua Arthur Almeida boa tarde uma saudação aqui à Misa ao Major Carmo Coronel Carmo já rebaixou o coronel já criou um problema político ao coronel Carmo ao Major Aguidam ao deputado Carlos Mink deputado Dani Monteiro ao representante da NPD Pablo Nunes a todos que estão presentes aqui eu sou Arthur Almeida como foi apresentado eu faço parte do Conselho Municipal de Proteção de Dados mas eu o integro lá pelo Aqualtunilab como pela sociedade civil o Aqualtunilab é um coletivo aqui do Rio de Janeiro que debate direito, raça e tecnologia e lá eu sou consultor em incidência é bastante importante essa audiência pública para debater esse tema de reconhecimento facial esse tema que tem sido um tema bastante quente nos últimos anos aqui no Brasil o reconhecimento facial como a Raquel já trouxe o Pablo já trouxe outras pessoas aqui trouxeram outras pessoas trabalham e fazem pesquisa já trazem o reconhecimento facial um problema é um problema que não era nosso veio trazido do norte global e me impressiona da gente estar utilizando isso aqui no Brasil no Rio de Janeiro na Bahia enfim em outros estados que tem sido utilizado pelo qual a nossa posição é pelo banimento do reconhecimento facial tendo em vista todos os problemas que ele traz as questões de falsos positivos as questões de prisões ilegais principalmente de pessoas negras de mulheres de pessoas trans além disso ano passado final de 2022 2023 a gente teve um embate bastante grande com a prefeitura de São Paulo por causa do projeto do Smart Sampa que era um projeto de cidade inteligente que traria reconhecimento facial para São Paulo por dentro das incidências a gente conseguiu barrar o projeto por um tempo mas de qualquer forma ano passado ele acabou sendo passado e está sendo implementado na cidade de São Paulo enfim eu trago aqui algumas contribuições que eu consegui ler do projeto de lei que é um projeto bastante importante a primeira delas a pessoa da NPD Diogo Diego Diego trouxe que é a questão do relatório de impacto ter feito de forma anterior que eu também acho que tem que ser mas como essa tecnologia já está sendo utilizada aqui no Rio de Janeiro deve ser feito um estudo e a gente coletar dados para poder entender como está sendo o outro ponto é que deveria ser obrigatório o uso de relatório de impacto me ficou parecendo na redação do artigo primeiro que não é obrigatório pode ser feito com relação ainda aqui o artigo terceiro que trata da comunicação ao público não, peraí é assim dispõe sobre elaboração e no segundo diz deverá produzir não diz que é como é que se diz que é opcional diz que é mandatório deverá produzir relatório veja no artigo segundo ou produzirá ou deverá produzir deverá produzir deverá produzir é significa que tem que fazer e deverá mencionar ok essa tinha sido a minha eu tinha na minha você achou que era facultativo na minha eu achei que a coisa facultativa exatamente não é não uma outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto o Diego falava era a questão além dos falsos positivos acho que também é a questão a gente coletar quais crimes que são que são usados mais no reconhecimento facial quais são os crimes que as pessoas são presas e são abordadas chegou mas ele comentou crimes de ondas não sei se mas ele está sugerindo que na lei conste isso que no projeto conste isso exatamente presidente só um parêntese respondendo com certeza coronel nós nos valemos do banco de dados nacional de mandados de prisão então para fins de emprego dessa ferramenta não é tão relevante o tipo penal mas se consta algum mandado de prisão em aberto independente do tipo penal o que o Aguidam colocou na explanação que fez no início da nossa audiência foi que dentre todos os crimes que já foram identificados praticados por autores presos existiam diversos crimes hediondos por exemplo mas não só o critério é ter mandado de prisão perfeito não mas eu entendi eu entendi que você está dizendo que nesse relatório para a gente ter uma ideia ainda que a posterior a gente saber as pessoas presas o que elas fizeram quer dizer por que elas foram condenadas é isso que você está querendo dizer para a gente ter uma noção também isso não é contraditório ele não está querendo restringir o critério que parece correto não sei o que vocês acham o critério de buscar pessoas que tem um mandato de prisão em aberto parece correto o que ele está querendo dizer a posterior a gente saber de que essas pessoas foram condenadas por que essas pessoas foram condenadas exatamente é isso que ele está sugerindo eu acho que não afeta em nada melhor a gente ter depois uma noção de que resultado no caso resultado positivo você conseguiu realmente prender não sei quantas pessoas que cometeram não sei quantas barbaridades isso até seria algo se conseguir eliminar todo o resto que nos preocupa tanto que é a questão dos negros das crianças do uso indevido de idade se conseguir resolver isso tudo o que não é óbvio mas é uma meta e se conseguir prender um monte de fascínoras bom exatamente continuando aqui no artigo sexto não o artigo quarto na verdade no artigo quarto traz sobre responsabilização solidária entre empresas por danos causados por reconhecimento facial indevido eu acredito que aqui também seja importante colocar um rol exemplificativo do que que seria reconhecimento indevido para não ficar muito amplo também esse aí parece que é um dos que o mais hora Guidan parece que esse é um artigo que vocês também propuseram uma modificação qual é que foi a modificação que vocês propuseram nesse artigo no quarto eu tenho aqui também mas você deve ter de caber a Dani tem aí veja lá no artigo quarto o que vocês propuseram está aqui está aqui peraí peraí cadê um microfone para o major Guidan está sendo gravado aquela situação que eu tinha comentado no início de que a gente tem que fazer algumas diferenciações entre pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado nesse artigo ele ficou meio confuso porque tem empresa ele envolve aqui empresas mas o estado ele já é responsável por isso solidariamente então a gente botou aqui uma questão aqui que é importante para a gente suprimiria esse artigo porque já é da legislação a pessoa ser responsável a pessoa jurídica tanto privada quanto a administração pública mas você propõe incluir incluir um artigo aqui as pessoas físicas e jurídicas que utilizarem sistemas de reconhecimento voltados para espaços públicos ou ainda em espaços decorrentes aí está dizendo que nos estádios também tem empresas privadas que fazem isso então a gente está aqui a gente quer que esses estádios ou empresas privadas que utilizem reconhecimento facial naqueles quatro ações que eu falei até chegar a uma identificação de uma pessoa que ela seja obrigada a compartilhar com a polícia civil e a polícia militar para que a gente anexe nos nossos relatórios de dados pessoais parece casual o RIPD porque aí fica mais transparente senão a empresa privada pode acabar fazendo isso de maneira indiscriminada e via prejudicar todo mundo outra coisa essas limitações que a Dani tem falado o Pablo também fez questão o Ronaldo também isso é mais gritante ainda no caso de uma empresa privada fazer isso e apropriar dos dados e usar até com fins comerciais como a Dani falou a gente abre o celular você faz uma compra numa farmácia no dia seguinte aqueles remédios todos alguém está te oferecendo em promoção então a gente vira uma mercadoria essa que é verdade nós todos viramos mercadorias então eu acho que é importante deixar claro o que já tem da responsabilidade pública mas no caso por exemplo quando são empresas privadas como é o caso dos estádios não só a questão dos erros mas a não apropriação privada desses dados aí volta aquela questão de ser exclusivamente para a finalidade de verificar quem tem pena em aberto isso é que eu acho que é uma contribuição importante exatamente para poder finalizar aqui a minha fala no artigo 6 fala sobre a criação de um conselho estadual de proteção de dados eu acho que nessa criação desse conselho estadual acho que na verdade tem que ser incluído que é imprescindível que a sociedade civil movimentos sociais principalmente de grupos mais vulneráveis ao uso dessa tecnologia eles estejam presentes e sejam maioria na verdade não minoria ou meio a meio eles tem que ser maioria porque eles são a voz e eu agradeço pelo espaço para poder contribuir e finalizar minha fala só um instante primeiro os aplausos devidos depois rapidamente sobre esse sexto ponto isso é uma discussão eu próprio já criei por lei vários conselhos todos são no mínimo equitativos sociedade civil conema conselho estadual de meio ambiente vários outros conselhos que a gente criou sempre são paritários no mínimo paritários na verdade a gente não está aqui nessa lei Dani você que também já fez vários projetos criando conselhos na verdade aqui não está sendo criado o conselho a gente está dizendo que poderá ser criado porque aí tem que ser uma lei própria dizendo o conselho é com tais entidades eleita de tal maneira vai regular sobre isso vai estar vinculado a tal secretaria na verdade a gente não está criando o conselho mas a gente pode se a gente for manter esse artigo sexto a gente pode dizer poderá ser criado o conselho mantendo a equidade a participação etc mas na verdade essa lei não cria diz que poderá criar porque a lei que cria tem que ter uma série de outras questões para que é o conselho quem compõe o conselho que secretaria etc a gente não está criando o conselho aqui que seria então uma coisa muito mais detalhada mas a ser mantido o artigo sexto poderia incluir a tua sugestão de dizer poderá ser criado mantida a equidade de participação tal, tal, tal isso daí contemplaria a Dani Monteiro está com o horário já vencido e só ficou mais um pouco aqui porque eu insisti que ela ouvisse até a última intervenção pelo menos da mesa ainda podem haver perguntas aqui Dani sim, sim eu peço desculpas pela indelicadeza de precisar sair antes do final da audiência pública mas confio imensamente aqui no nosso mestre Carlos Mink que certamente como já vem conduzindo terminará os encaminhamentos dessa audiência pública e que vamos encaminhar em conjunto em conjunto e aí sobre esse último tema em específico eu acho que a gente tem um projeto de lei aqui que tenta começar a rondar o debate desse controle de dados e ter nela um artigo que vislumbre a criação de um conselho é ótimo inclusive para que depois a gente produza um projeto apenas sobre um conselho e aí fica como tarefa nossa aqui para produzir isso mas só para fechar deputado Carlos Mink eu queria contribuir e dizer que essa audiência acho que é um marco importante no debate de tecnologia no geral para o nosso poder público e é um marco que a gente precisa enfrentar a LGPD ela é uma legislação importantíssima mas ela precisa ser ampliada o marco civil da internet no Brasil foi um ponto importante também mas ele já está desatualizado e aqui a gente fala de um tema não só e sei que eu e Pablo coadunamos da mesma posição que é o do banimento do reconhecimento facial ele segue o mesmo ele segue alinhado a um debate internacional mas haja vista da produção contínua e diária de dados biométricos pelo poder público nos interessa muito debater a governança desse dado o controle e aí até entra nesse elemento final do conselho porque a gente fala de um controle de produção cidadã dos dados eu acho que é isso também que a gente está tentando encaminhar aqui então ouvi inclusive da polícia militar que é quem hoje está do ponto de vista dos entes do poder público com uma política pública mais avançada no tema como a gente pode produzir essa governança eu acho que é essa a contribuição também do nosso representante aqui do governo federal de alguma forma a gente precisa ter controle desses dados e aí eu fecho trazendo a preocupação que eu trouxe no início isso não é apenas um debate de segurança pública isso é um debate cidadão porque isso fala inclusive sobre o uso desses dados para outros fins que não da segurança que não da política pública e aí quem é que está lucrando com esses dados é por isso que a gestão e a governança dos dados é para nós né Pablo um elemento aqui de conciliação possível para apresentar se a nossa posição militante é pelo banimento porque é uma tecnologia ainda em aperfeiçoamento ela não é uma tecnologia precisa e quando há reconhecimento mecânico é por princípio de definição inteligência artificial ou seja se não é um humano que pegou foto A e foto B e comparou se foi um computador o nome disso é inteligência artificial e aí para nós nos interessa trazer um controle disso também porque se a gente já tem da gestão humana diversos protocolos de atuação a gente não pode isentar as máquinas desse debate ninguém quer viver aqui um exterminador do futuro né uma skynet então a gente quer com certeza não ter aquelas distopias sobre o futuro onde as máquinas dominam tudo brincando com teorias da conspiração mas de certo a gente quer ter um controle humano sobre a produção biométrica e mecânica dos dados né então acho que é mais nesse elemento peço desculpas novamente por sair agradeço você está parcialmente desculpada só será completamente quando junto comigo incorporar todas essas sugestões ao projeto e levar adiante todas as sugestões boas que foram dadas aqui e agradeço muito deputado pelo convite a nossa comissão de direitos humanos a também compor essa audiência pública com certeza obrigado Dani olha o nosso companheiro Frei Tatá tem que sair e pediu aqui para usar a palavra outras pessoas vão usar também estou aqui aguardando a vista enquanto levam o microfone para o Frei Tatá queria anunciar aqui algumas presenças o José Luiz Germano da Silva do mandato da deputada Carla Machado a Aline Santana já falei advocacia preta carioca Vanderlei Pereira vice-presidente do Conselho Municipal Direito dos Negros Condedini Oswaldo Sérgio Mendes Movimento Negro Unificado MNU também sempre presente aqui nas nossas audiências passa então a palavra porque também vai ter que sair o nosso Frei Tatá que é coordenador da promoção de igualdade São João de Miriti município importante da Baixada Fluminense Frei Tatá Obrigado boa tarde a todas e todos estou muito impactado acontecendo aqui eu estava na conferência de igualdade racial não tem palavra para dizer o quanto está sendo forte foi muito duro no final de contas era uma conferência de igualdade racial é assim muito para lá de simbólico é terrorismo então eu diria assim existe de fato mais uma prova que existe a questão do racismo estrutural independe que seja na igreja assim da PM eu acho que a sociedade brasileira fruto do navio negreiro aquilo que tudo que nós aconteceu eu acho importante que foi apontada a questão do Conselho Estadual afinal de contas o mundo hoje é digital não tem como me parece se eu for usar uma expressão do meu pai que já é falecido tenho medo do tiro sair pela culatra a gente diz assim vou banir afinal de contas eu acho que todo mundo aqui é maduro e consciente de cada vez mais o crescimento da extrema direita no mundo do mundo cada vez mais globalizado da gente inclusive até por solidariedade está portas abertas para os nossos irmãos estrangeiros refugiados e tudo mais então mesmo tudo que acontece nas nossas periferias como que nós de fato teríamos um controle mínimo eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que chamar a polícia de novo para a casa desse debate então eu acho que como eu dizia também os nossos mais velhos eu tenho medo de jogar a criança fora junto com a água suja na bacia entendeu então eu acho que ela precisa de um controle desde que cada vez mais seja uma coisa regulamentada da importância da lei inclusive revista em vez em quando a lei para ver se está atendendo a lei a outra coisa eu diria para a nossa comunidade negra que a gente está aqui eu acho que nós precisamos ter falando com toda humildade o que ela fez individualmente procurar psicólogo e tal inclusive ela é da área a pergunta é como que nós fazemos isso entre nós essa cura isso é necessário afinal de contas daqui a pouco nós vamos ter a 17ª caminhada a contenturança religiosa que é um problema muito diferente do que que as nossas comunidades inclusive de matriz africana sofrem nas periferias no mar e a outra coisa é quase que um pedido para o deputado e é um convite também para quem quiser estar na homenagem a paraíso do Tuchinho no dia 5 que é fruto disso de você trazer um herói negro que ainda hoje depois de 100 anos mais de 100 anos ainda continua sendo uma figura não grata para o Estado brasileiro no caso a marinha brasileira e o pessoal não tem ideia do quanto que isso é nocivo para a família para o último filho que tem 85 anos para os netos para os tataranetos e só fica dentro de uma história institucional de mais de um século então o que vai acontecer se o senhor puder garantir algumas falas a Lili e o Ronaldo tem conversado com a gente eu acho que não dá só para passar o diploma a Bidia Nascimento que é um senhor reconhecimento para a escola de samba para o Tuchinho desculpa eu tenho que sair mas antes de você sair Freita deixa eu dizer o seguinte nós resolvemos fazer uma homenagem à escola de samba paraíso do Tuiuti por causa da homenagem que eles fizeram ao João Cândido nosso almirante negro e tivemos recentemente inclusive na estátua do almirante negro que agora está lá perto do Albamar aqui na Praça 15 porque ele representou a vitória da revolta da chibata os marinheiros negros eram açoitados e eu inclusive me indignei eu digo isso porque eu fui ministro do segundo governo Lula participo apoio eu fiquei indignado que o atual almirante chefe da marinha se insurgiu quando o parlamento resolveu reconhecer e escrever João Cândido o almirante negro como pavilhão da pátria um almirante que é o atual comandante da marinha não quis reconhecer um ato de heroísmo que simplesmente foi vitorioso e acabou com um fato vil que eram os marinheiros negros eram açoitados já depois do fim suposto fim da escravidão então por isso nós fizemos essa homenagem antes tivemos na homenagem na estátua aqui perto e nessa homenagem Freitata nós faremos exatamente como você está sugerindo fazer isso da forma mais ampla espero que possamos ouvir e cantar uma música que celebrizou esse fato e que é de todos conhecido embora muitos não conheçam a história como deva ser conhecido se está coberto de razão será feito como você está sugerindo obrigado muito bem boa tarde para todos boa tarde Freitata olha há três há três mais inscritos a gente está caminhando para o final espero que nossos companheiros aqui companheiras né e e o Pablo e todos tenham feito todas as anotações aqui porque a gente vai produzir emendas incorporando tudo que foi levantado e consensuado aqui então temos inscrito Joelson Santiago da Educafro que é o próximo já pode levar o microfone Isabela Gonçalves Freitata um abraço Isabela Gonçalves já mencionada que está aqui em frente movimento feminino e também o Major Agdan que se inscreveu seguramente vai esclarecer alguns pontos que foram levantados ou contestados e vai esclarecer talvez algo que eu pedi e que ainda não foi feito eu não vou dizer a todos que eu vi que foram várias observações algumas são de redação e eu já achei todas válidas mas as de conteúdo se você pudesse na tua fala final justificar porque como foram contribuições que a instituição trouxe por inscrito aqui era bom que as pessoas eu recebi aqui dei uma cópia para para Dani mas seria bom que as pessoas não as de redação porque essas eu já vi que estão certas e tal as de conteúdo que fossem esclarecidas para a gente até saber quais foram as contribuições da PM ao projeto então como eu disse a palavra agora é do nosso companheiro Joelson Santiago que representa aqui Educafro Frei Davi sempre presente aqui várias leis foram feitas eu sempre digo uma das formas de contribuir contra o racismo é o ensino da cultura africana e indígena nas escolas uma das formas de combater o racismo e a intolerância é o conhecimento a ignorância é a mãe da discriminação é o pai do racismo Joelson por favor está aqui a nossa homenagem a tua contribuição a Educafro Frei Davi sempre presente a palavra é sua boa tarde mais uma vez a todos e todas e eu estava todas as vezes que tem esse debate eu estou nele desde o início inclusive já dei meu depoimento as minhas falas de uma abordagem também policial sendo jovem ainda adolescente e isso ainda permanece na fase adulta mas todas as vezes eu vejo que o modo operante é o mesmo e eu estava aqui ouvindo desta vez e pensando nos meus antepassados quase 200 anos quando a questão penal foi levantada no Brasil os negros haviam sido e já estavam sendo penalizados ainda mais por terem sido escravizados sendo retirados de uma terra trazido para uma terra que não era deles e aqui permanecemos permanecemos ainda sendo discriminados ao longo da história eu estava aqui pensando e já mencionei aqui em outras vezes também a questão dos livros africanos do Nina Rodrigues que é uma das grandes dois de cabeça ainda se vê e ainda se pensa e ainda se articula a partir desta visão de Nina Rodrigues embora seja um colega meu um antropólogo mas completamente ultrapassado mas que ainda em vigor está de 1890 mas ainda está em vigor então antes de nós termos a nossa questão da nossa constituição logo no Brasil república o código penal entra em vigor também penalizando negros e negras e agora o que tem se discutido e a Educafro tem estado nesse debate e nós temos entrado com algumas ações com algumas empresas aí eu parabenizo a questão quando pensa-se na questão da segurança privada é uma dor de cabeça tem sido uma dor de cabeça de fato e nós temos entrado contra essas empresas com danos coletivos isso tem sido vinculado por aí porque nós entendemos que o modo operandes agora cresceu e é o racismo algoritmo então o racismo chegou no algoritmo então esta identificação que foi dada é prova do racismo esta identificação que é dada a mim nos meus mentos que eu ando que seja na praça ou então sendo abordado por um policial ou então até mesmo indo na minha casa é o questão do racismo que agora na era da tecnologia avançou também nós conseguimos há pouco mais de cinco anos na nossa prefeitura aqui na cidade do Rio de Janeiro pais colocar a questão raça-cor na saúde não tinha não tinha nós conseguimos colocar e não tem cinco anos quando viemos até o MINK para o cúmplice a questão da educação antirracista ou seja nós estamos vivendo um momento que nós enquanto sociedade temos que parar para pensar aonde queremos caminhar são 56.6 da população o Brasil está estagnado porque ele não resolve a sua questão racial ele não resolve nós temos hoje um contingente altíssimo de pessoas encarceradas nós temos que pensar nesta questão majoritariamente são negros e negras e nós queremos aqui contribuir conversamos com o major já estamos nos entendendo ainda bem o nosso entendimento é sempre muito bom não há nenhuma contradição porque nós queremos que o sistema seja aperfeiçoado e o sistema tem que ser aperfeiçoado para os brasileiros nós estamos aqui no Brasil e eu sempre falo e encerro a minha palavra da mesma forma não nos devolveram para a África que é a nossa terra mãe então nós precisamos ter paz na terra que nós não escolhemos mas vamos permanecer aqui e aqui seremos enterrados palavras justas proféticas corajosas vamos dar sequência então a próxima é a Isabela Gonçalves movimento feminista feminista da arquibancada Isabela a palavra é sua oi muito boa tarde graças a Deus eu sou paulista e torço para o maior campeão de 78 Guarani tenho muito orgulho saudar todo mundo principalmente o deputado Carlos Mink você é o Zika acompanha muito a trajetória e geral aqui meus companheiros meus irmãos bom eu sou a Isa sou componente do movimento feminino de arquibancada faço parte também da secretaria de ciência e tecnologia aqui do nosso município tenho 24 anos e eu acredito que tecnologia tem que ser um direito social até porque tecnologia e juventude são papo de futuro é papo de agora eu estou vivendo agora a gente usa tecnologia agora e no meio de várias falas sobre essa questão do quanto o racismo atravessa a tecnologia etc eu volto para um princípio muito importante que a gente tem que começar a encarar antes do celular virar celular do microfone virar microfone teve uma pessoa que fez essa parada e aí por acaso essas pessoas elas não tem a maioria das vezes a ver comigo e aí isso se retribui no que a gente tem de sistema se retribui nas ruas e tudo mais então eu quero trazer algumas observações aqui sobre esse projeto de lei sobre a questão da gente pensar mesmo segurança pública tecnologia e vivências reais né e aí eu quero trazer tanto esse ponto voltado mesmo a palavra soberania nacional a gente está a gente está num contexto onde a nossa estrutura de justiça teve que confrontar uma big tech gigante um bilionário gigante porque ele achou que no Brasil ele podia fazer qualquer coisa e não é bem assim a internet hoje ela infelizmente ela está reproduzindo o que já existe no nosso mundo real só que ela consegue se expandir mais rápido então hoje principalmente meninas negras e eu acho que não é à toa o processo que passou com a Daiane é um processo real que acontece que a vulnerabilidade feminina na internet a vulnerabilidade de pessoas negras e automaticamente isso se reproduz e aí quando a gente fala de soberania nacional cadeia produtiva e tudo isso que está acontecendo no meu mundo das arquibancadas né onde eu grito ali e também às vezes eu sei que eu dou uns probleminhas a gente sabe a importância de começar a olhar também os estádios os espaços de entretenimento e lazer que em sua maioria pode ser só espaços onde eu estou me divertindo mas que reproduz ações humanas que a gente vai fazer em qualquer lugar seja tipo dentro de uma escola ou seja dentro de quando eu fico muito feliz e jogo uma cerveja para o alto porque meu time fez gol ou às vezes foi impedido e aí no meio disso tem alguns pontos importantes a partir da minha vivência a gente precisa começar um processo aqui no Rio de Janeiro já que dito que a biometria facial ela está implantada e está seguindo nos estádios de ter um cuidado e um diálogo muito fortalecido com as seguranças privadas porque ela é o meu primeiro contato depois eu tenho um contato com vocês né tipo policiais e tudo mais primeiro quem revista a minha mochila é um segurança privado no estádio quem de fato faz a minha revista do meu corpo é um segurança privado é isso que acontece então eu acho importante quando a gente fala de implementação de biometria facial ter um contato e ter um processo de transparência visto que também os meus dados estão em empresas privadas e aí o meu processo também de abordagem em sua maioria das vezes até o policial chegar em mim na minha vida de arquibancada o segurança ele já foi várias vezes em mim às vezes ele vai primeiro o policial que tem que parar ali a situação então eu acho importante não sei como que a gente pode fazer uma redação aí na lei mas de ter também uma relação muito sincronizada nessa operação de detectação ali nos estádios principalmente e nos espaços privados da segurança privada ter a ordem pública acompanhando o processo porque se não mais uma vez a gente fica refém e a gente sabe que por a segurança privada ela basicamente está na jurisdição e no momento ali dela nem sempre eu vou conseguir ter testemunha nem sempre eu vou conseguir documentar o que está acontecendo e quiçá falar que eu estou passando de fato das morais e tudo mais o que acontece e o outro ponto também que a gente falou sobre o conselho e etc eu acho fundamental a gente se manter em contato com a gente que está todo dia nas arquibancadas então trazer mesmo a gente que vive nas organizadas eu entendo que está vindo uma nova leva também de torcidas organizadas e etc graças a Deus sem mais mulher aí a gente fala para os caras dar uma segurada na onda e pensar um pouco mais e aí automaticamente a gente aqui está à disposição para começar a olhar investigar e cuidar dentro das nossas arquibancadas e aí eu finalizo a minha fala trazendo muito sobre isso segurança tecnologia esses espaços que em sua maioria são contraditórios a gente precisa ver uma sintonia cruzada porque senão mais uma vez só vai ficar picotado e aí é isso é desde a gente ser influenciado por casas de apostas porque meu dado cruzou ali no momento que eu entrei no estádio até mesmo o processo mesmo de insegurança que eu passo das abordagens é isso gente obrigada Isabela deixa eu fazer dois pequenos comentários muito rapidinho já está terminando temos o Major e temos uma última inscrição o Vanderlei Pereira do Conselho Municipal duas coisas muito breves primeiro a questão de segurança privada que você levantou é muito importante eu acho que inclusive vou falar com a Dani para a gente fazer uma lei sobre segurança privada porque se a gente for ver nesses shoppings de casos de racismo muitas vezes o cara é espancado aí depois a empresa tenta dizer não, não era uma segurança privada não tem nada que ver com isso mas como não tem nada a ver com isso quem contrata uma pessoa e põe uma pessoa lá às vezes até armada é claro que é responsável então essas questões valem para o estádio valem para o shopping valem para qualquer lado porque isso sim tem que haver porque a PM faz concurso tem curso de formação tem superiores etc, etc e a segurança privada quem é que cuida disso quem é que orienta quem é que é responsável é muito fácil depois que barbarizaram que espancaram que mataram alguém lavar as mãos e dizer isso não é a minha empresa era segurança privada bom mas quem é que contratou quem é que disse o que fazer quem é que estipulou os limites e os manuais de conduta então você está coberto de razão e a segunda coisa que eu queria mencionar já que você falou como uma das representantes das torcidas é dizer o seguinte nós fizemos há algum tempo atrás aqui uma audiência na assembleia que tinha cerca de 40 40 torcidas organizadas isso foi organizado por mim pela Zeidan e pelo André Siriano e a gente deu um diploma para aquelas torcidas que tinham abolido os hinos e os cânticos racistas machistas LGBTfóbicos como uma forma que muitas vezes a gente trabalha pelo negativo criticar e punir a gente resolveu fazer o contrário elogiar aqueles que tinham banido esses hinos e palavras de ordem e cânticos racistas machistas e LGBTfóbicos então você está na linha certa ainda bem que você está aí uma das líderes dessa nova geração e está levantando uma questão tão importante quanto a gente ver o que o Vini Jr. sofreu em tantos países do mundo ditos desenvolvidos como ele foi massacrado em tantos e é importante ter uma voz tua falando disso aqui parabéns então temos duas intervenções só e vamos concluir a nossa audiência então passo agora para o Major Aguidam e agradecendo mais uma vez a exposição que ele fez e as sugestões que a equipe fez e para encerrar depois o Vanderlei Pereira que é do Conselho Municipal dos Direitos Negros Major Aguidam palavra é sua outra vez parabéns parabéns aqui pela sua interatividade com o nosso tema obrigado senhor presidente vou ser bem objetivo para a gente tomar muito tempo no artigo primeiro a gente deu uma sugestão de revisão textual só do CAPT e nós inserimos um parágrafo único o objetivo desse parágrafo único é separar justamente por exemplo condomínios residências e demais catracas que utilizam sistema ali de reconhecimento facial mas só para comparação de moradores o sistema de reconhecimento facial por biometria facial dá segurança pública se não cada condomínio a lei vai ficar muito ampla ela vai pegar condomínio residência então no parágrafo único a gente tenta restringir para ser uma biometria facial que chegue até a identificação mesmo de uma pessoa não aquela simples comparação de moradores de um condomínio ou de uma residência no artigo segundo a gente colocou a gente mudou um pouco o texto do CAPT também estava escrito assim todos os eventos que utilizarem reconhecimento facial a gente colocou todos que utilizarem reconhecimento facial reconhecimento por biometria facial o relatório de impacto ele já é uma obrigatoriedade então a gente só colocou que o relatório tem que mencionar além das obrigatoriedades legais a seguinte aí a gente inseriu os incisos tá bom o inciso primeiro a gente colocou um texto diferente também porque senão ele ele determinaria algo que é inviável tecnicamente hoje para a gente ele determina que a gente pegue todo mundo que foi teoricamente detectado num vídeo e é muita coisa a gente expurga isso simplesmente no sistema então a gente mudou um texto aqui que é para o quantitativo de faces com reconhecimento por biometria facial positiva então são aquelas pessoas que efetivamente foram seriam dezenas de milhares é seria complicado para a gente fazer tá certo isso inciso segundo seria quantidade efetiva de pessoas com reconhecimento positivo em banco de dados e que foram verificados esse e que foram verificados são aqueles que foram efetivamente abordados por algum agente sim inciso terceiro a gente mudou o termo para falso positivo que é o mais adequado até por alguns doutrinadores da própria Unicamp o professor Anderson Rocha então a gente mudou para falso positivo o texto inciso 4 na verdade os incisos a gente também mudou porque no projeto de lei ele está um pouco invertido acho que vai do 1 para o 4 depois para o 3 então a gente mudou o inciso 4 era das verificações quantas foram encaminhadas para a delegacia a gente alterou para das verificações quantas pessoas permaneceram presas então para a gente ter efetivamente um dado de quem permaneceu preso quando a gente bota só encaminhados para a delegacia a gente pode perder um dado de uma pessoa que foi levada direto para um fórum ali um fórum temporário num jogo por exemplo a pessoa muitas vezes não vai para uma delegacia mas vai para um um juizado que está ali estabelecido temporariamente ali no jogo a gente mudou para quantas pessoas permaneceram presas o inciso 6 que chega na linha ali mais ou menos do que a gente estava discutindo a gente gostaria que fosse feita pela identificação voluntária auto-identificação isso no nosso boletim de ocorrência já tem um campo para isso então a gente conseguiria gerar esse dado de uma forma mais fidedigna para a estatística e também para ter uma finalidade como o senhor Diego falou a gente precisa que tenha uma finalidade esse dado uma base legal isso aí na lei seria importante isso te contemplaria essa observação dele você estava preocupado com a história da identificação racial também essa formulação te contempla também eu acho que é uma opção interessante eu não sei se aqui também uma outra coisa também que vale a pena olhar é em termos de políticas públicas se tiver bases legais adequadas para esse tipo de iniciativa poderia pensar obrigação legal às vezes não sei se tiver vincular a uma política específica de combate à discriminação também entendi seria possível tudo bem pode continuar então a gente também no parágrafo único a gente colocou um período porque ele está sem período o relatório mencionado deverá ser encaminhado ao Instituto de Segurança Pública de quanto em quanto tempo então a gente colocou no mínimo a cada trimestre para que a gente consiga ter uma temporalidade ali de envio desse relatório ainda bem que vocês dizem isso sempre quando a gente faz isso na CCJ eu sou também da Comissão de Constituição e Justiça dizem que a gente não pode atribuir um tempo específico ao executivo para cumprir alguma coisa eu gosto do trimestre eu gosto vamos discutir quem sabe se partindo da própria PM a CCJ não considera adequada eu sou simpatizante dessa proposta eu não faço parte da CCJ mas há mais trabalho para vocês mas eu acho bem se ficar o parágrafo único acho que fica uma coisa assim ah, eu não mandei ainda mas eu vou mandar é verdade fica muito indefinido ah, não sei eu estou cumprindo a lei mas eu vou mandar pode continuar então o inciso 7 não está aí mas a gente vai colocar que é o que o senhor Arthur sugeriu aqui que é inserir o tipo penal é é bom no relatório na estatística a gente já faz então seria algo bem simples artigo 3 a gente colocou aqui que quando for utilizarem o reconhecimento facial em estádios arena centro comercial ou qualquer outro local controlado que aí sim o ente seja obrigado a colocar uma placa com essa essa informação da forma como estava ele estava obrigando a gente a colocar na rua também não entendi isso prejudicaria porque a gente muda muito às vezes a gente pega uma câmera de um evento que está ocorrendo pega da prefeitura e a gente modifica muito tem sentido um evento fechado as pessoas todas saberem o que está acontecendo lá isso bom o que mais artigo 4 vocês estudaram mesmo isso a fundo poxa é um trabalhão para a gente aqui o Pablo artigo 4 a gente pediu para que todas as pessoas físicas e jurídicas encaminhem se utilizar esse tipo de sistema encaminhem para um controle da polícia militar e polícia civil perfeito para que entrem no relatório também senão a pessoa pode acabar utilizando isso e não ter um controle eu acho que eu vou coronel eu acho que eu vou cooptar uma hora aqui para a comissão do cumpra-se o artigo 5º ele é um dos mais importantes para a gente vou falar aqui a gente estudou todos esses casos internacionais o caso da ONU foi proibido reconhecimento facial em protestos passivos óbvio que a gente não quer chegar a isso é aquele uso indiscriminado em Detroit teve o caso do cidadão que foi preso porque simplesmente entrou na frente de uma casa pegou um pacote aí foi reconhecido aí prenderam ele só por causa disso com esse único elemento de prova então é quase como um reconhecimento fotográfico o reconhecimento facial ele também não pode ser utilizado como o único meio de prova então nesse artigo 5º a gente colocou isso é então nesse artigo a gente tem que contratar o major que eu só sabia que nós estaríamos aqui hoje então o artigo 5º a gente colocou nenhum cidadão poderá ser preso única e exclusivamente essa é a melhor de todas tendo como base de prova o alerta positivo de reconhecimento você fez bem fazer a comparação disso com a nossa lei de que veda a prisão por réde de reconhecimento fotográfico perfeito e aí a gente também estabelece que tem que ter um procedimento mínimo que estabeleça aqueles mínimos de três filtros que é o que? a checagem de imagens identificação do indivíduo e análise documental por autoridade policial então isso eu me perdi aqui onde é que está isso? no próprio artigo 5º no final do capítulo no final está aqui então além da gente proibir o uso único e exclusivo da ferramenta para prisão a gente estabelece que tem que ter um procedimento para ser efetuado isso e agora o sexto o sexto a gente esse termo de cabine de operações a gente não tem essa cabine no nosso cotidiano até porque o sistema ele é via web hoje ele pode ser acessado de qualquer computador em qualquer lugar então a gente modificou o texto também para retirar esse termo de cabine de operações e só deixar realmente criar um conselho estadual de proteção de dados para debater as políticas públicas e acabou não não há remoção vocês não fizeram modificação nenhuma é nenhuma olha a gente vai discutir depois mas por mim e nada disso ao contrário eu acho que só vai ajudar a aprovar a lei eu vou dizer uma coisa olha eu tenho 250 leis aprovadas 250 nenhuma é nome de rua nem bajulau os poderosos de plantão nenhuma nenhuma dessas 250 leis foram aprovadas conforme eu sugeri todas foram modificadas por emendas por comissões por audiências como essa então isso é uma coisa muito boa porque quando eu for discutir com pessoas que como eu fiz nas outras vezes eu vou dizer não a gente incorporou as sugestões da polícia militar quero ver os meus críticos rejeitarem um projeto de lei quando a gente incorpora praticamente todas as sugestões da polícia militar que fez um dever de casa memorável aqui então isso não só vai ajudar a aprovar como depois na segunda etapa do cumpra-se vai ajudar também porque a gente vai estar dialogando com o sistema atual de segurança pública com as vossas normas a gente não pode criar um procedimento depois é impossível de fiscalizar de fazer cumprir etc então só queria realmente agradecer e dizer que isso vai ajudar a aprovar a lei e depois fazer cumprir a lei muito obrigado então o último inscrito é o Vanderlei Pereira do Conselho Municipal Direito dos Negros vice-presidente eu não estou lendo bem aqui é vice-presidente presidente então Vanderlei a palavra é sua por favor penso que essa tarde é muito especial para todos principalmente quem teve como eu a oportunidade de representar a nossa presidente Fátima Malaquias na impossibilidade dela estar aqui e eu fico muito feliz por olhar sentir esse clima essa mesa otorgadora de forças para quem quer trabalhar na missão de colocar em ordem os distúrbios os desequilíbrios que lamentavelmente é quase que secular mas se aconteceu em nosso tempo agora fazer todo esforço para se chegar a um denomínio do comum maravilha que seja agora eu muito feliz muito satisfeito por sentir esse leque de situações que foram colocadas e muito bem é esplanada de uma de uma maneira contundente isso encoraja principalmente a mim de tornar essa mesa todo esse ambiente toda essa casa numa espécie de jardim onde cada um com suas flores contribui com o néctar e eu levo para o Condedini e a nossa presidente vai trabalhar essa espécie de polinização para chegar até o público-alvo o público-alvo que são as pessoas que fazem parte das nossas instituições conselheiras do Condedini e eles precisam saber o que vai pelos bastidores o que acontece por aqui e que nem sempre a maioria tem oportunidade de respirar esses aros maravilhosos como eu gostei de ver a explanação de vários quando colocou situações centenárias aqui e eu conhecimento de todos e eu fico meio maravilhado entusiasmado e até um pouco frustrado quando se fala de segurança pública e nós temos aí a presença representantes dessa segurança e tem uma situação que é do conhecimento mas nem sempre é visto com olhos clínicos a polícia militar é uma condição uma espécie de fonte empregatice e nessa situação o que nós temos de policiais negros que se vêem na impossibilidade de agir contra o entre aspas ou entre parênteses o meliante porque o meliante é de sua cor ele não pode exagerar em nome da lei e nem pode exagerar numa brantura por perceber instintivamente que o elemento é negro mas não é do mal mas ele está ali lamentavelmente atendendo aqueles que pressionam a polícia a chegar e vencer mesmo que essa vitória seja uma vitória funcionalmente negativa para a sociedade mas enquanto o poder que emana do povo for olhado como o poder que emana da vaca e depois que sai da vaca se transforma em iogurte queijo de toda qualidade mas não retorna para o povo e se retorna não tem valor nutritivo lamentavelmente vamos continuar numa situação difícil mas depois de hoje depois dos trabalhos desta casa desse espaço com sinceridade creio que novos tempos surgirão novo cenário surgirão profundamente contundente principalmente em quem quer chegar vir e vencer e principalmente levar para o público alvo e aquele que não tem oportunidade de chegar numa casa como essa estar sob a vista de olhares críticos clínicos e ter sempre um bater martelo no sentido de equilibração eu estou satisfeito muito bem muito obrigado bem vamos então declarar encerrada essa audiência mas não a discussão e elaboração do assunto eu tenho uma paciência de Jó algumas das nossas leis major a gente demorou não vai acreditar sete oito nove anos para que elas fossem cumpridas a gente tem que ter mais paciência do que aqueles que não reconhecem o diálogo a interação o avanço possível então nós vamos continuar nesse passo já nos comprometemos aqui com a Dani com o Pablo com a nossa assessoria de incorporar e claro depois disso feito vamos também passar para vocês darem uma olhada se ficou nos conforme porque nós vamos usar fortemente o acatamento das vossas sugestões como elemento para provar essa lei aqui na casa um abraço grande a todos vocês que sigam a luta contra o racismo por uma segurança pública efetiva inteligente pelo respeito e pela liberdade grande abraço biodiverso a todos vocês a todos vocês